Música Oi! Eu vou contar aqui pra vocês o dia que eu quase morri atropelado e virei asfalto. Enquanto eu conto a história, vai assistindo essa receita aí. Eu era pequenininho, nanico, rebaixado. Aí a minha mãe decidiu me libertar do cativeiro. Eu, óbvio, fui pra rua brincar de pique-esconde. Aí fui eu, né, do tamanho de um pincher pedir pra brincar. Aí o menino que tava brincando, ele não gostava de mim. Só porque eu era muito bom em todas as brincadeiras e ele sempre perdia pra mim. Aí ele falou pra mim, tá contigo então, menor. Porque a gente já bateu folhinha de abacate, ninguém me recombate, bate comigo, bate com Deus. Vai contar, anda, anda. Gente, eu já sabia da regra. Se tá todo mundo brincando e você chega por último, tá com você, você que conta. Só que ele falou assim comigo pra ele se achar, porque nunca tava comigo. Aí eu olhei no olho dele e sabe o que eu falei? Nada, porque ele tinha o dobro do meu tamanho e ele ia me bater. Aí eu fui contar e na minha mente só tinha um objetivo. Achar ele pra estar com ele na próxima. Só ele, o resto não importava. E foi o que eu fiz quando eu vi aquele atribulado dentro da lixeira, igual um rato. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu tava quase chegando no lugar, eu fui atravessar a rua, né? Eu tava num ódio que eu não olhei pro lado. Aí quando eu estava no meio do asfalto, eu só escutei o barulho de um carro derrapando, uma luz branca chegando assim. Eu quase levantei a mão pro alto e glorifiquei, porque pra mim ali eu já tinha morrido. Só como eu tava muito rápido, eu passei e o carro só deu uma esbarradinha. Graças a Deus. Nisso eu rodopiei, caí na calçada. Aí o motorista saiu, começou a me humilhar, xingou 20 gerações da minha família. E perguntou onde eu morava, pra falar com os meus pais, né? Aí o menino que não gostava de mim, que eu não quero citar o nome dele pra não expor ele, Gabriel, foi e contou onde eu morava. Aí o cara foi lá, fez mó barracão na frente da minha casa e minha mãe me chamou. Aí fui eu pra casa, do tamanho de um anão, mancando e chorando horrores, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ser atropelado de verdade. Só que dessa vez pela minha mãe. Mas ela ficou tão preocupada que ela não me encostou. Ela só me deixou de castido. Por três anos. Oi. Vou contar pra vocês o dia que a minha amiga se mijou no ônibus. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo essa receita aí. Cheguei na escola com a minha amiga e já tava dando tudo certo, porque a luz tinha acabado. Aí a escola virou uma zona. E a galera começou a sair de sala. Aí, de repente, a luz voltou e a diretora apareceu. Isso foi um corre-corre, um empurra-purra, uma gritaria. E a minha amiga Rayane Furaolho deixou o celular pocket dela cair no chão. E todo mundo saiu chutando. Ela foi conseguir pegar ele lá do outro lado do corredor. Quando tava quase na hora da gente ir embora, a menina da nossa sala, a Brunão Delicada, decidiu subir em cima da mesa pra fofocar. E ela não sossegava. E não deu outra, a mesa caiu. Aí foi ela, o material e a dignidade toda pro chão. Depois que a sala toda riu. Inclusive, eu e a minha amiga, eu fiz o papel de colega e fui perguntar se tava tudo bem. Mas aí a Brunão nem se machucou. Não muito. Aí eu e minha amiga pegamos o ônibus pra ir pra casa. Só que tava tão cheio, tão cheio, que se alguém peidasse lá dentro, umas seis pessoas iam morrer. Aí eu e minha amiga maluca, que eu não vou revelar o nome, Lorena Pé de Peixe, Começamos a rir muito. Porque a gente começou a lembrar das coisas que tinham acontecido no dia. Só que aí na curva, o motorista perna de tábua, não pisou no freio. E o cara sem noção, o bife de rato que tava atrás de mim, achou que tava num filme e não segurou em nada. Deixou a vida levar ele. Só que a vida jogou ele pra cima de mim. Aí ele caiu, me espremeu contra a barra, eu me desequilibrei e dei uma leve encostada na cabeça da moça na minha frente. Aí pronto, a minha amiga começou a rir e não conseguiu parar mais. Teve uma crise de riso, chorou horrores junto com riso. Só que aí começou a subir um cheiro de xixi muito forte. Aí eu pensei, ou eu tô mijado, ou alguém fez as necessidades básicas dentro dessa merda. Deu dois minutos, a minha amiga puxou a cordinha e falou e esqueci que eu tinha que comprar um negócio pra minha mãe e desceu correndo do ônibus. Aí eu olhei a pé de peixe descendo e falei, tá, tudo bem, deixei passar. Depois de dois anos eu fui saber a verdade. Nós estávamos conversando sobre as humilhações que a gente já tinha passado. Porque não basta ser pobre, a gente tem que passar uma vergonha. Aí a minha amiga confessou pra mim que ela tinha se mijado naquele dia que o cara tinha caído em cima de mim. Ela me contou porque já tinha passado muito tempo. Tava mais tranquila. Aí sabe o que que eu fiz? Contei pra todo mundo. E hoje em dia ela nem fala mais comigo. Oi. Enquanto a receita tava passando, eu vou contar pra vocês o dia que o meu professor teve um surto. A minha sala definitivamente era a pior da escola. Só tinha gente maluca e estranha. E nesse dia em específico, tava todo mundo com fogo. Era riso, era fofoca, era música, era briga, era dança. Aí teve uma troca de professores e entrou o professor bonzinho. Só que geral, tava cagando pra aula dele. E simplesmente fingiram que ele não tava lá. Aí a menina do fundão incorporou o espírito da escola de samba, começou a cantar e fazer batuque na mesa. E o povo do fundão começou a animar e cantar e bater junto. O professor calado escrevendo no caderninho dele. A sala tava parecendo aqueles bailes do Rio de Janeiro. E eu na minha mente assim ó, vai dar merda. Aí o professor calmamente se levantou, botou a mão aqui assim ó. E falou, eu vou contar até três. Quando ele ia falar o dois, ele já explodiu. Ele pegou o livro dele e bateu no quadro. Aí a música parou. O cara que tava rebolando, se remexendo, foi se remexendo devagarzinho pro seu lugar. O cara que tava gritando, fofocando, calou a boca. E ele começou a humilhar todo mundo. Aí ele falou, eu desisto de dar aula pra vocês. Só que antes de eu sair, todo mundo perdeu três pontos na média. Tirando o Matheus, que era um nerd, que era calvo aos 12 anos. E a Júlia. E a personalidade dela era ser inteligente e quieta. E o pessoal começou a se indignar. Porque teve uma galera que tava com a média dois e meio. Perdeu três, a pessoa ficou com um ponto negativo. Aí foi um chororô. Uma reclamação. Só que não adiantou, ele realmente tirou três pontos de todo mundo. Aí depois eu fiz o sonso e fiz muita chantagem com o professor. E ele recuperou os meus pontos da minha amiga. Porque a gente realmente tava quieto até a música começar. Depois desse trauma, a minha turma ficou sem fazer bagunça. Durante três dias, porque depois voltou tudo normal. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou contar a maior briga que eu já vi na minha vida. Estava eu na cozinha, perturbando a cabeça da minha mãe. Falando que eu queria me mudar daqui. Só que enquanto eu fazia o show de drama pra minha mãe, a música parou. Eu ouvi uma mulher gritando assim, ó. Ela tá achando que ela tá falando com quem? Nesse momento, toda a vontade de não morar aqui foi embora. Respirei o espírito de fofoqueiro. E eu analisei o campo de batalha pelo buraquinho do muro da laje. Aí, graças a Deus, na frente da minha casa foi onde as duas mulheres se encontraram. Uma delas tava com um neném no colo, mas isso não foi motivo pra ela parar de gritar. E a outra só ficava aqui, ó. Jogando cabelo e falamos, e aí? Vamos resolver. Só que não ficou só nisso. A família das ambas oponentes começaram a chegar. Então, em questão de segundos, tinha mais de 20 pessoas na rua. Aí, a barraqueira amamentadora falou, eu só não resolvo com você porque eu tô com uma criança aqui. Nisso, o primo da jogadora de cabelo pegou e falou assim, então, tira a criança da confusão. Pegou a criança e ficou com ela e falou, deixa comigo. No instante em que a criança foi retirada, eles fizeram igual um imo, ó. Bum! E um puxa-puxa. Elas embolaram firme. Nisso, foi família contra família, porque eles começaram a brigar também. Era voadora pra um lado, puxão de cabelo do outro. Uma latição de cachorro. Choro de criança. Uma gritaria, uma decadência. Uma confusão generalizada. Uma maravilha. Por fim, separaram as duas oponentes. Cada uma ganhou um prêmio. A remeleche tava com um tufo de cabelo da matriarca. A matriarca tava com um pedaço de roupa da remeleche. Aí as duas famílias se separaram, foi uma pra cada lado. Só que como um telespectador, eu fiquei indignado. E não teve conclusão da história. E ninguém resolveu nada. Aí eu, em choque com a situação, entrei dentro de casa, né? Aí minha mãe, como uma mulher centrada, que odeia confusão. Sensata e pacificadora. Falou assim, me conta tudo. E o que que eu fiz? Contei. É, né? Oi! Enquanto esse vídeo tá passando, eu vou contar uma vergonha que eu passei, que poucos sabem. Estava eu e a minha prima. Já tava de noite e eu fui atravessar a pista, quase chegando em casa, gente. Aí eu esperei o carro passar e corri. Eu sabia que tinha uma calçada do outro lado, só que o chão tava todo muito escuro. E a minha prima me acompanhando. Enquanto eu tava correndo pra chegar do outro lado, de repente o chão sumiu. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu caí no bueiro. Mas na hora não teve graça, porque doeu. As minhas pernas ficaram pra dentro do bueiro. Meu peito bateu no chão. Minha mochila passou por cima de mim. Ou seja, eu fiquei igual um sapo no chão. Aí a minha prima, uma pessoa gentil, que ajuda o próximo, olhou pra mim, botou a mão na cintura e falou UÉ! Levanta! Aí eu tirei minha perna do esgoto, levantei. As minhas pernas tudo machucadas, minha calça toda suja. Eu tava com tanta vergonha que a dor não importava. Eu só queria ir embora. Aí a minha prima olhou no fundo dos meus olhos e perguntou, você tá bem? Aí eu mancando falei assim, ai, tô bem. Ela começou a rir. Ela não riu pouco, ela riu muito. Aí a gente chegou em casa, vim pro banheiro pra lavar os meus machucados. Foi o tempo que a minha prima utilizou pra contar pra todo mundo da minha família, pra todo mundo que ela conhecia. Autor, só ela postar nos stories que eu tinha caído na merda do banheiro. Quando eu desci pra falar com o povo da minha família, eu já tava conhecido como Ratatouille. Mas eu não guardo o rancor da minha prima não, tá? Tudo bem. Oi! Enquanto essa receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que eu fiquei preso no brinquedo do parque aquático. As coisas começaram a dar errado quando a gente chegou no parque. Porque na hora de entrar naquele ninho de Mafagafo, falaram que não tava podendo entrar com comida. E quem levou comida, deixava no armarinho, ganhava a chave e só podia pegar a comida quando fosse embora. Mas aí eu deixei minhas comidas lá e entrei na força do ódio. Fazer o quê? Esperança é a última que morre, né? Nesse caso, foi a esperança que me matou. Aí fui eu andando em direção à piscina com um pouquinho de felicidade que ainda me restava porque eu sou pobre e tava num lugar diferente. Cheguei na beira da piscina, quando eu botei o meu pé na água, eu só escutei um apito na minha direção. Aí eu já olhei assim, né? Nisso, o Salva Vidas falou assim, ó. Não pode entrar de bermuda, só pode usar sunga aqui. Mas aí fui eu pros brinquedos. Igual um grilo de sunga e com fome. Cheguei na fila, ele tava aparecendo a doação de cesta básica pra escolher em qual tobogã que eu ia, né? Tinha os mais simples, os tranquilos, os médios que tinham um pouco de adrenalina e os brinquedos da morte com não sei quantos metros de altura. Decidi ir no brinquedo da morte. Aí fui eu, subi naquela escadaria do Monte Everest. Todo cagado eu entrei naquele troço e fui descendo. Durante cinco segundos eu fui muito feliz lá dentro. Ele era redondo, todo fechado, tava descendo rápido, adorei. Do nada, o meu corpo agarra no meio daquele negócio. E eu entalei, não descia mais, não tava mais escorregando. Eu comecei a ter um infarto, comecei a chorar, a gritar a minha mãe, minha mãe em outra cidade. Aí eu comecei a me puxar pelas paredes pra eu descer, chorando horrores com o cagaço de alguém descer e me dar uma pancada nas costas. Só sei que eu fiquei desesperado. Depois de muito esforço com os meus braços de graveto, eu peguei tranco de novo e continuei a descer. Na mesma velocidade que o meu brilho voltou, porque eu tava escorregando de novo, ele foi embora quando o tobogã ficou reto. Durou um segundo até eu chegar lá embaixo. Eu desci com tanta pressão que eu cheguei lá embaixo com o gosto da sunga na minha boca. Ainda engoli água naquela merda. Aí quando eu tava no meio da viagem voltando pra casa, que eu fui abrir a minha mochila pra comer porque eu tava morrendo, eu vi que eu tinha deixado a minha comida na porcaria daquele parque. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus três amigos mongolóis decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo sabichão falou assim, Pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com o meu irmão, mané. E como na época só um dos meus três neurônios funcionava, eu falei, bora! E o patati, o bobão retardado do grupo, falou assim, Pô, bora, vou gastar a minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os quatro aventureiros da Shopee, e entramos o mato adentro, trilha adentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim, Você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim, Não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim, eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero ver a comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o sabichão virou pra trás com a maior cara de pau, e falou assim, É, acho que a gente tá meio perdido. Aí o patati falou assim, Então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar, falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos, eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu cinco passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei, Vamos continuar andando, por favor? Aí ele, ah, mas eu caio. Eu falei, não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei, se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? Três dias depois com as mesmas pessoas. Oi. Estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus, queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos, brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua, três anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo tava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim, gente, pode sair todo mundo, porque o babacão aqui contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim, o que que tu disse, menor? Aí eu com medo, porém, com muita raiva, respondi, eu gaguejei. Nisso eu olhei pro lado dos meus amigos que estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado. E fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca que eu esqueci o nome, Leonardo, é, é, foi vindo pra perto de mim falando, repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó, você é igual a todos da tua família. Um esmerda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim, não falta a minha família, aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele. Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo! Oi! Fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente tava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar! Olha aí! Mãe, ele vende água de coco. Igual um idiota, um bobo, um bobo. Eu já fui tirando a minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim, esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar. Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu sei nadar, né mãe? Me respeita. Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho e tava... Ih, eu não ia embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinho, tio Carlos, falou assim. Aí o mar tá muito violento. Ele falava assim que ele era fumante. Quando a onda vim, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente. Nas três primeiras ondas, a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né? Todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar. Eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei, amém. Nisso, a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei, vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse, me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado. Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia, até em casa, reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado, peguei trauma real. Só fui de novo, depois de anos. Mas só porque eu sou pobre, moro longe da praia mesmo. Ha, ha, ha. Oi. Tava eu e a minha amiga Maria, sendo encaminhados para o pátio da escola. Juntamente com todos daquele colégio. Simplesmente porque todos os professores, estavam reclamando, que nós estávamos virando a escola, de cabeça pra baixo. E em defesa de todos os meus amigos, e colegas que estudavam lá, nós éramos terríveis mesmo. É. Os inspetores mandaram a gente sentar no chão igual uns cachorros e ficar em silêncio porque a diretora ia falar com a gente. Eu e a minha amiga só que assim, ó. Ha, ha, ha. Estávamos com uma crise de riso. Aí a diretora, aquele ser sombrio que eu não gosto nem de falar o nome, Dona Márcia, foi chegando. Pegou o microfone e começou a humilhar todo mundo. Depois de fazer metade da escola chorar, decidiu falar mal da minha turma. Falando que nós éramos os piores da escola, que o sexto ano era melhor que a gente. Na minha sala tinha muita conversinha, muita risadinha. Que se a gente continuasse assim, a gente não ia ter futuro nenhum. Era verdade o que ela estava falando? Era verdade. Ela precisava falar daquele jeito? Precisava. Nisso, a Dona Márcia decidiu falar dos celulares. Falou que escola não era lugar de celular e que nem botar no silencioso ou desligar as pessoas que estavam fazendo quando ela já estava acabando o esporro. O celular pocket da minha amiga começou a tocar assim, ó. Muito, muito alto. Nisso eu não me aguentei. Comecei a rir. E a escola toda também começou a rir. Minha amiga desesperada tentou desbloquear, só que o pocket dela tinha travado. E a diretora aqui assim, ó. É, minha amiga começou a socar a tela, mas não adiantou. Ela teve que levantar e ir pro banheiro. No outro dia, a diretora entrou na nossa sala e chamou eu e a minha amiga pra conversar. Falou que não tinha gostado nem um pouco da palhaçada e que a próxima gracinha de qualquer um da minha turma ela ia convidar a se retirar da escola. Aí, né, não teve jeito. No outro dia, a minha turma tava a mesma coisa. Oi, parte 2 do dia em que eu e a minha amiga quase fomos expulsos da escola. A minha turma continuou com uma bagunça impossível. Aí, nessa mesma semana, a gente foi ter aula com um professor que ele era maligno. Ele era ruim com a gente. Quando ele chegou na sala e foi fazer chamada, a nossa turma tava atacada. Ninguém tava respondendo a chamada. Porque tinha tanto barulho dentro daquela sala que não dava pra ouvir o professor chamando. Aí ele se estressou, levantou do lugar dele, ficou de frente pra sala toda e começou. Até todo mundo calar a boca e prestar atenção nele. Aí o professor disse, quem não quiser assistir minha aula, a porta tá aqui, é só sair. Aí o menino, sem noção, bagunceiro, afrontoso, palhação, que infelizmente eu não posso falar o nome dele aqui pra não expor ele, Matheus levantou lá do fundão, quando ele chegou na porta, ele tirou uma bolinha de papel do bolso dele, jogou na lixeira que era do lado da porta e voltou pro lugar dele. Aí pronto, a turma toda começou a rir. Aí o professor surtou, falou que não aguentava mais e chamou a diretora. Chegou a diretora Márcia. Professor, me fala o nome de todos que aprontam, que vai todo mundo pra minha sala. Depois que ele escolheu os piores da turma, a diretora falou, é só vocês me acompanharem. E foram saindo da sala. Aí eu e a minha amiga estávamos felizes porque a gente não foi escolhido. Nos olhamos e começamos. A diretora virou pra trás. Vocês dois da risadinha também, podem vir. Aí vocês acham que eu, debochado, levantei do meu lugar calado e segui a diretora? Claro que eu fui, né? Chorando e rindo de nervoso. Aí chegando na sala dela, ela humilhou a gente de novo. Aí eu te pergunto, tudo que ela estava falando era verdade? Era a verdade. Mas tinha necessidade dela falar naquele tom e jogar na nossa cara? Tinha. Depois da bronca toda, ela convidou dois alunos a se retirarem da escola, deu advertência pra mais sete e pra mim e pra minha amiga deu um papel. Eu lhe disse, esse papel aqui é pros pais de vocês assinarem. Porque amanhã vocês só entram com o acompanhamento do responsável. Na minha cabeça só passava uma coisa. Deu merda. Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. Pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro, mas eu pensei comigo. Pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse E vi que ele estava agindo muito estranho com a mão no bolso, estava agitado de capuz, olhando para os lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por 4 reais na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu estava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava para perto de mim, era dois que eu estava indo embora. Aí ele estava muito perto e pedindo para ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar da minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu estou cagado, com medo, eu faço merda. E falei assim para ele. Pô, me deixei em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim. E qual é a minha nota de marola? Começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu sem ver número, sem ver nada, fui para o meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo. Mas com o celular no bolso, é! E a noite maravilhosa estava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu estava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar da vontade de socar... Oi! Enquanto a receita passa, eu vou contar para vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo porque era um bando de falsos. Só que nesse dia a aula já estava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno para ver se a gente estava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei para a minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michele! Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga ela estava distraída batendo no menino. E a professora falou assim Isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michele com o caderno na mão simplesmente parou de bater no menino e ela falou assim E aí professora para de brincar com isso nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Que era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou Sai da sala e vai para a diretoria agora! A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michele ia para a diretoria a professora começou a lacrar em cima da gente falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma a única que suportava a gente. Só que tipo assim era verdade o que ela estava falando? Era, cara ela estava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente. Claro que precisava! Aí ela virou e falou para todo mundo E a próxima gracinha eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham dois palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso. Nas horas erradas esses dois idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas duas semanas depois ela parou de dar aula para a gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite. Tudo. Menos a minha turma. Oi. Hoje eu vou contar para vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela a gente ficava com o tempo livre. Aí em um desses dias de aula livre a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, estava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha que era meio doida ela decidiu subir nas minhas costas botou as pernas na minha cintura os braços aqui no meu pescoço e falou assim Vai Cavalinho Pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem. Porque o resto da história é muito vergonhoso para ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayone. Aí eu falei para ela Desce porque tu está me enforcando e está me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim Anda logo Cavalinho Pocotó Pocotó. Aí eu falei assim Ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não estava planejando isso, né? Isso. Eu fiz o sonso virei para trás e falei assim Menina, levanta daí. Aí ela falou Eu não consigo eu estou presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Isso. Alguém gritou assim A dona Rose está vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo e saiu correndo presa na lixeira. A inspetora chegou viu aquela situação tirou ela de lá e na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha e que eu que tinha jogado ela lá a inspetora começou a gritar com a gente e falou assim Rayane, vai para o seu lugar agora. Lixeira não é lugar para você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que que isso mudou? Em nada porque a gente continua aprontando. Oi. Enquanto a receita passa eu vou fofocar para vocês a maior briga que eu já vi na escola. Entrou uma menina na minha turma que ela se achava abrabona. Ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui ó na observação. Porque o mundo não gira não ele capota. Estava eu e minha amiga sentado no refeitório a gente já estava levantando para ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos para ir embora a gente sentou de novo para ouvir a conversa. O famosinho que a menina nova tinha pegado namorava uma menina do nono ano e não namorava qualquer uma não tá? O apelido dela era a Júlia Furacão. Não demorou cinco minutos para uma das populares espalhar fofoca para a escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. Era a Júlia do nono ano na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim Então quando a nossa turma saiu a rua em frente à escola estava cheia. Foram dois minutos de conversa elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim Abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. É menina nove vezes cala a boca? O E falou assim Não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui uma mordida ali Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova e começou a girar ela e depois soltou A luna nova rolou caiu no chão Aquilo lá estava perfeito No outro dia a mãe da luna nova fez um barraco na escola gritando pelos corredores jogou carteira no chão falou que ia processar a escola e processou mesmo tá? A diretora foi em todas as salas e falar que tocar no nome da luna nova estava proibido que o assunto da briga tinha que morrer A Júlia Furacão foi expulsa e a luna nova que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou e por causa da proibição da diretora é Letícia, gente Ela sumiu ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela Oi Hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola Na minha escola tinha um menino chamado André Ele era do oitavo ano e tinha, sei lá uns dezoito anos Bem inteligente graças a Deus E ele perturbava todo mundo que ele podia Ele já estava infernizando a minha vida há dois anos Ele empurrava as pessoas roubava biscoito na hora do intervalo Ele botava o pé na frente pra você cair E detalhe se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor ou principalmente com a dona Márcia diretora Ele falava que ia te bater na hora da saída Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco Na hora que ele me encostou agarrou no meu pescoço Aí eu falei assim Escuta aqui seu idiota Eu não tô de brincadeira com você Eu não te suporto mais E a próxima vez que você me bater você vai se arrepender Antes de eu completar essa última frase Ele me deu um pescotapa um bandão e falou assim Cala a boca menor E saiu andando Aí eu fiquei lá caído no chão igual uma largatixa E o pessoal que tava em volta e viu a situação com as suas almas muito caridosas começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado E a partir daquele dia eu não tinha mais medo dele Eu tinha raiva e um pouquinho de medo Quando foi no outro dia na escola o André chegou perto de mim e falou assim Deixa eu ver esse teu óculos aí Falei assim Não Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço E ali foi a hora do meu show Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado Comecei a gritar falando que o meu braço tava doendo Aí veio um inspetor e falou assim O que que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção A dona Márcia acreditou em mim Aí ela pegou e falou assim pra mim Romulo você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas Aí eu voltei pra minha sala tudo normal E ele parou de frequentar a escola Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater Amém Depois de um tempo todo mundo soube que ele tinha sido expulso porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele Nisso chamaram o conselho do zelar e ele foi transferido convidado a se retirar da escola André se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa o que eu tenho pra te dizer é que bem feito eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo Oi Vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade E isso depois da aula e uniformizados porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série La Casa de Papel Os Imbatíveis E foram roubar as lojas americanas que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças E por incrível que pareça eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém Aí no outro dia tinha um menino da minha sala que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa E eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet Gente, eu não consigo É Gabriel E tava tirando da mochila dele um monte de biscoito de bala de doce E aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também Meia hora depois quando a minha turma tava quieta o que a gente tava fazendo o próprio só assim pra minha turma calar a boca A gente escuta isso aqui Entrou a inspetora e os três policiais Aí a inspetora falou Os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem Aí o policial simpático fez assim pro Gabriel Você aí me acompanha Apontou pro nosso grupinho e falou assim O carequinha aí também pode me acompanhar Gente, o careca era eu Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria Aí a dona Valéria me viu e falou assim Se o policial você tem certeza desse aluno aí apontando pra mim Aí ela continuou Porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho Né, Romulo? Aí eu calmo e posturado respondi, né Ah, eu não fiz nada eu juro Aí o policial falou É, então eu me enganei mesmo tá liberado Resumindo o final da história Os pais de uns oito alunos tiveram que conversar com os policiais A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas Enquanto eu cheguei em casa fofoquei tudo pra minha mãe Menos a parte do choro Oi Vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula a gente percebeu que tinha alguma coisa errada porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 3 e 14 anos E se eu pudesse eu falaria o nome desse professor aqui Rodrigo Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele Nisso eu e ela começamos a lacrar pra cima dele Aí ele fez o sonso desentendido Aí na hora do recreio a gente deu uns de representantes da sala juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala Tinha print de tudo que eles falavam Todas as cantadas Eu olhei pras meninas e falei assim Bora galera mulheres Vamos falar com a diretora Nessa época ainda era a diretora Lúcia Ela começou a querer passar pano pra ele Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso Como nós éramos apenas alunos voltamos todos tristes pra sala de aula Só que não né Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda Nós fizemos greve do silêncio Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro E nele tava escrito Essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula Aí embaixo do título tinha Hashtag Assédio é crime Nós éramos a pior turma da escola E nós ficamos calados o dia inteiro Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia Aí no outro dia na primeira aula a dona Lúcia chegou e falou assim Gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola pois eu tomei as devidas providências Aí começaram a bater palma a gritar a pular e eu e a minha amiga assim ó Nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo Uma semana a gente ficou pior do que tava antes e voltamos a ser a pior turma da escola Oi Gente eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado e no final ainda teve briga A festa começava 6 horas da noite E como eu sou uma pessoa muito pontual eu cheguei faltando 10 minutos 10 minutos pras 8 Quando eu cheguei no portão da festa eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle Só no quintal já devia ter umas 50 pessoas Até eu encontrar os meus amigos eu vi de tudo Tinha gente passando mal Tinha um monte de gente se beijando se agarrando A casa tava uma zona O banheiro tava podre Depois de rir horrores e comer muito A dona da casa começou a fazer um escândalo Alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela E dali pra frente foi só pra trás A festa virou um caos A namorada de um menino viu ele pegando outra menina Mas ela não bateu na menina não Ela bateu nele Eu achei E foi bom Mas infelizmente separaram muito rápido Aí a menina dona da festa Que eu não falo o nome dela porque ela me segue no TikTok É Ana Júlia Gente Ela me odeia E só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela Falei tô leve Ela com o cabelo cheio de chiclete Desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo Campainha toca Sabe quem era? Os pais da Ana Júlia E o pai dela começou a expulsar todo mundo Aí os meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora Chamando o Uber e só aqui ó ouvindo a fofoca Ele foi falar com o garoto E o garoto falou assim Não me encosta a mão Eu só saio daqui quando o meu Uber chegar E isso o pai dela falou assim Você vai sair por bem ou por mal Aí o garoto que já devia ter uns 20 anos na cara me deu um empurrão no pai dela Eles começaram a se bater muito O pai da menina por ser mais forte conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão Os amigos do garoto do lado de fora vendo que ele tava todo machucado começaram a ameaçar o pai dela Aí o pai dela foi trancou o portão e ligou pra polícia O resto da história eu tive que saber pelos outros porque a porcaria do Uber chegou Oi Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele que ele ia arrebentar o Gabriel Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente Aí o Miguel falou assim Vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo Aí o Gabriel olhou pra cara dele e falou assim Quem? E o Miguel respondeu Eu mesmo Aí o Gabriel te perguntou alguma coisa A minha sala virou um estádio de futebol Todo mundo gritando batendo palmas jogando caderno Aí quando o professor não conseguiu acalmar todo mundo Não são os dois bocóis que estavam rindo igual uns idiotas no canto Igual uma hiena não paravam nem um minuto Os dois bobões era eu e a minha amiga A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca Só pra ver duas crianças se bater É claro que sim Ainda ficamos na primeira fileira Depois de uns 15 segundos xingando uma mãe do outro O Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele Em uma fração de segundos O Gabriel invocou o Goku o Jack Chan e o Karate Kid Só deu um soquinho na cara do Miguel Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão E não abriu o olho não Ficou lá igual Ó a bela adormecida Aí aquelas duas fofoqueiras x9 dedo duro do sétimo ano Que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar É Maria Clara e Sofia Elas falam da vida de todo mundo Eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo As duas sonsas foram e chamaram a diretora Falaram que a minha turma do oitavo ano tava todo mundo brigando Resultado Minha turma ficou sem passeio ouvindo o Bronca durante três horas Sem intervalo uma semana O Gabriel foi suspenso E o Miguel foi direto pro hospital mais próximo Oi Enquanto a receita passa vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do sexto ano quis bater em mim e na minha amiga Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola tinha um grupinho de meninos e meninas do sexto ano brincando ali na frente Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho E a minha amiga com toda a classe do mundo passou por eles jogando a cabeça de um pro lado tacando a mochila na outra menininha falando assim Dá licença que eu tô passando Dá licença E as crianças se revoltaram Tinha um menino que liderava aquela equipe Ele era riquinho mimado atentado cria de condomínio e só falava palavrão Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna Aí vai que atrair energia ruim pra minha casa Assim que a gente passou por eles e esbarrou O líder que tava falando que era uma praga o Enzo começou a falar que eles iam bater na gente Aí a menininha do sexto ano super revoltada que só falava assim mexendo o pescoço Ela tava falando que ia deixar a minha amiga careca Na hora da saída quando a gente pisou no pátio pra ir embora A gente só viu aquele bando de criança do sexto ano junta E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados Aí a barraqueirinha a mais estressada tava batendo o palmo falando assim A gente só tá esperando eles dois chegarem Tinha umas crianças com pedra na mão E o Enzo se organizando com os meninos falando que ia bater de mulão mesmo Aí eu e minha amiga representantes do Grêmio maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolham bons no argumento e cheios do deboche Fizemos isso aqui ó Demos meia volta saímos correndo e fomos pra coordenação Com muita atitude e revoltado chegamos assim na sala da dona Valéria Oi dona Valéria É que tem umas crianças do sexto ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga E agora eles tão causando uma algazarra Só que a gente não fez nada Só demos uma esbarradinha neles É a coordenadora Valéria como já conhecia a gente e sabia que a gente não mentia pra ela Levantou e foi lá no pátio Aí ela chegou no ninho dos Smurf Começou a brigar com eles Falou que era pra deixar a gente em paz Que se tivesse mais uma reclamação ia mandar bilhetinho pros pais das crianças Oi Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas No final de todo o bimestre a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola Que eu não vou nem falar o nome dela porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom Esse vídeo pode chegar nela ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas Gente, é Lidiane Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente Ela falou assim Seguinte turma Eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar vocês vão guardar tudo pra explicar a matéria No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo Aí ela só fez isso aqui assim Oi Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa A gente começou a rir muito Eu tava com refrigerante na boca Aí eu fui rir me engasguei cuspi no meu uniforme e na minha amiga saiu o refrigerante pelo meu nariz Minha outra amiga tava comendo bolo Ela foi rir da professora e começou a se engasgar A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando No que a professora Lidiane viu a zona ela começou a humilhar a gente Falou que a gente não ia dar certo na vida A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir Que tinha que separar nós três senão a gente ia atrapalhar o resto da turma E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou Gente Ela tava certa A gente não conseguiu parar de rir A professora gritando horrores na nossa cabeça parecendo um circo Aí a professora tirou dois pontos nosso E depois que já tava tudo armado e cada um já tinha ido pro seu lugar Ela me botou no meio da sala a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro E essa professora ainda escolachou a gente na reunião de pais irresponsáveis Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido Aí eu fofoquei né tudo Aí adivinha só Minha mãe começou a rir também Oi Enquanto a receita passa eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma O pessoal da minha sala quando chegava a semana de provas tinha um grupinho no WhatsApp aonde seriam passadas todas as respostas da prova Só quem não participava desse grupo eram os nerds porque eles eram fofoqueiros cínicos e queridinhos dos professores iguais a mim E além dos nerds tinha uma menina também Eu não vou falar o nome dela porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho mas não me segue não sonsa E lá eu dou o complemento das histórias aqui Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada Larissa gente A dona Marcia não tava mais aguentando a gente Aí colocou essa menina na nossa turma Qualquer act que a nossa turma fizesse a diretora já estava sabendo A professora que ia aplicar a prova naquele dia Eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela Mas não deu em nada e eu vou falar de novo É a Alessandra Ela tava suspeitando da minha turma Porque ela dava matemática Ela era uma professora enjoada, chata E a gente só tava tirando acima de 8 com ela E ela sabia que a gente era burro Então não tinha como tirar mais de 8 No momento em que ela começou a suspeitar Ela conversou com a Larissa A Larissa aquela bocuda Contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova Como eu era um nerd bagunceiro eu já tinha me ligado E falei assim Vai todo mundo se ferrar Quer ver? Gente, não deu outra Ela passou a prova Cagou Deixou todo mundo colar Tirando os nerds Eu, a Larissa E uma amiga minha que eu tinha avisado Todo mundo colou E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha E ela fez uma prova única pra todo mundo Ou seja As questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão O povo que colou Zerou a prova E no dia de entregar a prova A professora olhou pra gente Falou o nome das 8 pessoas que não tinham zerado a prova E que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia E era verdade Oi Enquanto a receita passa vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto Mas eles estavam na minha frente Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim Mas eu não estava cagado não estava com o nariz de palhaço Aí eu pensei me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do sexto ano olhou pra trás e fez assim, ó Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo No momento em que eu passei em frente a casa alguém abriu o portão Aí saiu uma velha gritando um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher Aí eles começaram a gritar comigo mandando eu caçar o que fazer Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles O povo na rua começou a olhar uma humilhação Eu comecei a ficar nervoso suar frio e falei assim Calmamente porque eles eram idosos Escuta aqui Eu já falei que não fui Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo Eu vou ligar pra polícia Aí eles falaram que tava desrespeitando eles que eu tava falando alto com eles e que era mesmo pra eu chamar a polícia Nem o número da polícia eu sabia Por fim eles desistiram e entraram pra dentro de casa Eu revoltadíssimo fui andando né seguindo o meu caminho Mas fui embora feliz porque eu não perdi a minha razão entendeu Até aquele momento Voltei em três casas Apertei o interfone dos idosos de novo Corri como nunca antes Mas gente não aperta a campanha dos outros e sai correndo não que é sacanagem Eu fiz no calor do momento entendeu Me arrependo e não faria de novo Me arrependo nada Faria assim Oi Enquanto a receita passa vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola Quando tinha troca de professor Nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor Um povo sem noção que ficava andando pelo colégio Beber água ia no banheiro sem pedir pra ninguém E eu e a minha amiga faziam os partes desse grupo Aí um moleque decidiu andar comigo com as minhas amigas Só que tem um pequeno detalhe Ele só fazia merda Só que eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara É Pedro Henrique Eu falo mesmo Ele fala mal de mim que eu sei Nesse dia a professora chegou mais cedo Ela olhou pra gente e falou assim Eu tô indo pra sala Se em três minutos vocês não chegarem ninguém entra mais Fui eu correndo junto com a minha amiga encher a garrafinha de água Aí o Pedro Henrique em vez de acompanhar aquele povo ele foi comigo e com a minha amiga Chegou no bebedouro e ele fez assim ó Aí a diretora me deu os porro hoje Tô goda Se liga no que eu vou fazer Eu com toda a calma do mundo pra ele não se ofender falei assim Escuta aqui Pedroca se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo Aí ele falou assim Tranquilidade brother Tranquilidade Se acontecer alguma coisa eu assumo o risco É que ele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira No que ele desenroscou pela última vez começou a sair muita água Foi eu, ele e minha amiga os três mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido A cara mais sonsa do mundo Ficamos ó Aí passou uns 20 minutos Só escuta o sinal tocando A gente abriu a porta Os professores falaram O cano estourou O cano estourou O corredor tinha virado uma poça O povo começou a ir embora Escorregava Gente, um show de horror Eu adorei Aí não deu merda pra ninguém Todo mundo saiu mais cedo E ainda ficamos sem aula Até o outro dia Porque a diretora olhou na câmera Dava lá Os três patetas no bebedouro Antes do alagamento Oi Vou contar pra vocês Do dia em que minha professora Desistiu de dar aula Porque peidaram na sala Gente pobre de escola pública Chegou na sala de aula Aquele dia quente no verão Fomos ligar o ventilador Foi o povo ligar aquela merda Começou a tremer Fazer um barulho estranho Soltar um cheiro de queimado E diz que explodisse Ou caísse na cabeça de alguém Desligaram ele Aquele calor Foi a professora Pisar na sala de aula Começou a chover O povo começou a fechar as janelas Fui um tempo Copiando a matéria do quadro A nerd lá da frente Falou assim Nossa que cheiro ruim Alguém peidou Aí a turma virou um caos Aquele ambiente tudo fechado Ventilador com cheiro de queimado Um calor O povo tudo suado Meu nariz e meus órgãos Já tinham derretido por dentro Se alguém acendesse Um fósforo naquela escola A cidade toda ia explodir E uma menina que tava dormindo Na sala de aula Ela deve tá lá até hoje Porque se ela não acordou Com aquele cheiro podre É porque ela desmaiou E entrou em coma Sério Se um novo vírus tivesse que surgir Teria sido naquele dia Naquela sala Eu não sabia se eu tava no lixão Se eu tava no esgoto Eu só tinha uma certeza Se eu continuasse lá dentro Eu ia morrer E eu e minha amiga aqui ó Pelo amor de... Aí a professora vira pra trás E fala assim Gente tá impossível ficar nessa sala aqui Vocês tão todos liberados Pro intervalo mais cedo hein Quando o intervalo acabou A chuva já tinha passado As janelas já estavam abertas O autor veio avisar Que a gente ia ser liberado mais cedo Porque a professora Tava passando mal O Pedro antes de fechar a porta Falou assim Ela tava com dor de barriga A gente juntou né Cinco mais quatro Onze E descobrimos que Ela que tinha peidado Não vou falar o nome dessa professora Porque eu acho nada a ver Muito desnecessário Gente é Cláudia Nossa turma Off sem os adultos saberem Tirando o inspetor Que ele era da zoeira também As tias da cantina As tias da limpeza Os professores legais E todas as outras turmas da escola Só a gente sabia do apelido dela Era Claudinha Cheirosa Mas isso acabou no dia Em que ela descobriu o apelido E humilhou a nossa turma Oi Hoje eu vou contar a história Do dia em que a minha irmã E essa sonsa aqui Quebrou a porta aqui de casa As minhas duas irmãs Só fazem merda Não é verdade? Não Gente depois do almoço Eu fui tirar um cochilo E o que vocês foram fazer? Brincar na rede Aí olha a brincadeira delas A gente tava só balançando Aí minha irmã teve uma ideia A ideia da songa monga Foi pendurar um dos lados da rede Na maçaneta Aí a de viking foi a sem noção Nanica que decidiu balançar na rede? Não sei Sabe sim sonsa Foi ela Só que como ela tem o peso de uma folha A maçaneta não quebrou Aí minha irmã Sem noção mais pesada do que eu Decidiu balançar também Aí o que aconteceu? A porta quebrou Ela não deu uma quebradinha não A maçaneta voou fora A porta quase saiu do lugar Aí fez maior barulhão E todo mundo aqui de casa Foi ver o que tinha acontecido Aí quem vocês acham Que tomou bronca Quase apanhou E ficou de castigo sem celular? A nossa irmã E sabe por que foi ela Que ficou de castigo? Porque ela só fazia besteira Mentia sobre um monte de coisa E também porque essa aqui Sempre fez a sonsa E a culpa só cai pra irmã dela Mas a louca da minha irmã Que a gente não vai expor o nome É Ana Luísa, gente Ela era terrível mesmo Ela só fazia merda E como ela era agressiva E sempre batia na gente E eu botava a culpa nela mesmo Mas o mundo deu volta rápido, tá? Porque no outro dia A gente foi andar de bicicleta Eu botei ela na minha frente E fui pedalando Nós dois juntos A gente foi virar a curva O pneu da bicicleta escorregou E a gente caiu Nós capotamos Saímos rolando E ficamos todos ralados Aí a gente chegou em casa Tomamos um esculacho Da nossa mãe E sabe quem ficou rindo da gente? A minha irmã Que tava de castigo Mas dias depois Já tava nós três Fazendo merda de novo Oi Enquanto a receita passa Eu vou fofocar pra vocês Do dia em que eu fingi Que eu desmaiei na rua E chamaram a ambulância Eu estudava de tarde Tava quase na hora De eu ir pra escola Escrevendo a última linha Daquela bosta Daquele trabalho Tava pensando na última coisa Que eu ia escrever E com a caneta aqui na boca Ela não deu uma estouradinha Ela começou a jorrar tinta azul Na minha boca Eu já tava pronto gente Arrumado pra ir pra escola O ônibus ia passar Enchi minha boca d'água Pasta de dente Escovei rápido e fui Quando eu cheguei no centro da cidade Veio aquele sol de 40 graus Dando rajada na minha careca Que eu era careca Eu com um trabalho gigante na mão A boca parecia que eu tinha tomado Três socos E tava com dois tipos de hemorragia diferentes Eu fui e tropecei numa pedra Eu não só tropecei Eu chutei ela E voei no chão Aí né Minha primeira reação foi o que? Ficar ali Na minha mentalidade de mongoloide Era menos vergonhoso Você ter desmaiado Do que você ter caído de cara no chão Não deu um minuto Encheu de gente em volta de mim Pessoal me cutucando Como se eu tivesse morto Ei menino acorda Acorda Eu acho que ele tá fingindo A boca dele tá roxa A boca dele tá roxa Oi galerinha do story Eu tô aqui no centro da cidade Esse menino acabou de cair Gente ele vai morrer Ele tá morrendo Vai ficar tudo bem tá A gente vai ficar aqui te abanando Respira Respira E a muvuca só aumentava Naquele momento eu tava com mais vergonha De levantar de novo Será que teve uma hora Que eu só escutei uma voz do além falando assim A ambulância disse que chega em Três minutos Naquele mesmo instante O espírito de Bela Adormecida Saiu do meu corpo O povo me perguntando se eu tava bem Eu levantei E eu falei assim A minha pressão só caiu Tá tudo ótimo de verdade Saí andando Igual uma formiguinha Peguei na escola Fiz o sonso Agir naturalmente com a cara mais limpa do mundo Só que não né Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa Aí começaram a me chamar de smurf calvo E quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do nono ano Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela Porque senão eu ia expor meio É Vitória Cunha Oi Enquanto esse vídeo de slime vai rolando Eu vou contar pra vocês Do dia em que minha diretora acabou com a minha turma A minha sala era uma zona Era bagunço o dia inteiro Conversinha Brincadeira Briga Um monte de grupinhos E um monte de gente mexia no celular Na minha opinião Pra mim Aquela turma lá Era uma perfeição A única professora que suportava E ainda tava um jeito na nossa turma Era professora de biologia e de ciências Esse dia ela foi dar aula do corpo humano Anatomia No instante em que a sala toda Abriu o livro E viu aqueles bonecos sem roupa Foi uma perdição A sala toda começou a rir Ela alto zoar E não deixavam a professora falar Tirando um grupinho Que era o exemplo da turma E permaneciam calados Sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá Porque eu tava na bagunça Depois de um tempo Que a professora não tava mais conseguindo explicar A professora sentou na mesa dela E como uma mulher muito madura Sabia lidar com a turma Ela começou a chorar Ela fez um show Eu não vou falar o nome dessa professora Porque de vez em quando Ela curte alguma coisa minha No app vizinho Aí se ela estiver me seguindo O processo é Maria do Carmo Aí quando a minha turma percebeu o chororô Tava todo mundo em pé Rindo e conversando Em respeito A professora todo mundo sentou E ficou rindo e conversando baixinho A professora foi lá falar com a diretora Dona Márcia Quando a Dona Márcia chegou na nossa sala Tava todo mundo em silêncio Copiando a matéria Mas ela não caiu no nosso fingimento Ela esculachou a gente Botou a gente no nosso lugar E ela ainda achava que ela tava certa E ela tava mesmo Mas precisava dessa humilhação? Precisava E no final da palestra dela Ela falou assim A partir de hoje Não vai ter mais três oitavo anos Serão dois Dito e feito Nossa turma foi dividida E aí por culpa do plano da diretora Os dois novos oitavo anos Se tornaram as piores turmas da escola Ah, 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 ah O dia em que a diretora contratou Um ex-militar Pra ser inspetor na nossa escola Aí acabou a palhaçada Oi Tipo, conta pra vocês Da humilhação que eu passei Quando eu era criança Que eu fiquei preso no balde Tava um dia insuportável de Kent Aí a imbecilidade infantil Teve uma ideia Eu peguei os meus brinquedos favoritos Fui brincar debaixo do sol de meio dia Que depois de dois minutos naquele sol Como eu era carequinha Se tu quebrasse um ovo aqui em cima Ia fritar instantaneamente Quando vinha o vento muito forte Se você cuspisse Saiu uma telha da tua boca De tão quente e seco Que era aquela bosta Eu fui no tanque Igual um rato sonso Peguei um balde gigante Cheio de água E fiquei lá brincando Durante o maior tempão E o som gabonga aqui Achou que não tava suficiente Só mergulhar os bonecos No balde de água Aí eu comecei a mergulhar A minha cara toda Dentro do balde Aí o espírito da burrice E o espírito da idiotice Se juntaram E entraram na minha cabeça E eu fiz o que? Decidi sentar dentro do balde Eu fiquei igual nessa foto Que vai aparecer aí pra vocês Gente E deu certo Me refresquei Fiquei lá sentado Durante o maior tempão Aí eu escuto dentro de casa Minha mãe me chamando pra almoçar Falei assim Vou sair daqui pra eu me secar né Cadê que conseguia sair? Eu tava entalado Começou a bater um desespero Eu comecei a chorar Uma tristeza Uma humilhação Quando eu vi realmente Que eu não tava conseguindo sair dali Chamei minha mãe Ela veio Parou Olhou pra mim Pegou o celular dela E começou a filmar Começou a rir Muito Pra me ajudar Ela me deu uma empurradinha Aí eu tombei pro lado E o balde É Não saiu Aí pra terminar de me humilhar De verdade Ela teve que pegar o balde E começar a sacudir assim Gente Finalmente eu consegui sair Uma coisa muito vergonhosa E que eu tinha pavor de contar Até que a minha mãe Enviou no grupo da igreja Diz ela que foi sem querer Mas eu duvido Aí o filho do pastor Que eu não vou falar o nome Carlos Henrique Sempre que podia Fazia piada com isso Me apelidaram De Aquaman Oi Gente eu saí do dentista E no caminho pro meu ponto de ônibus Eu passei numa praça E a praça tava lotada de criança Até que uma menininha Passa por mim Quase quebrando o pescoço E faz assim Ela começou a gritar Falando que me conhecia do TikTok Que não perdia uma fofoca Aí passou uma dupla de crianças Aí o menino Me encarou Olhou dentro da minha cara E falou assim Aí tu é o menor do TikTok né Aí a fama começou a subir na minha cabeça Eu falei assim Sou eu mesmo Aí ele cruzou os braços E falou assim Então prova que é você Aí eu falei assim Não preciso provar que sou eu Só falei isso Porque o meu celular tava descarregado E não tinha como eu mostrar pra ele Aí ele falou assim Viu é fake Eu sabia que não era você Aí eu levantei a minha mão assim Olhei no fundo do olho dele E fiz assim Oi Aí ele surtou Pediu pra tirar foto Me deu um abraço Aí um monte de criança Começou a se reunir em volta de mim E a situação ficou fora de controle Mas que eu já tinha tirado umas 10 fotos Chegou um pré-adolescente se gravando E eu aparecendo lá atrás Falando assim ó Aí irmãzinha Tá vendo aquele meu lá atrás É o do TikTok Aquele chatão fofoqueiro que tu assiste Encontrei ele aqui na praça Não aguento mais ouvir a voz dele Mas no final Quando todo mundo já tinha tirado foto comigo Veio ele E pediu pra tirar foto comigo Aí sabe o que eu fiz? Tirei Provavelmente ele assiste meus fofocos aqui também Porque ele falou o meu nome Seu Maria Fifi Eu falo mesmo Depois de conversar o horror Tirar foto com todo mundo E fofocar Dei tchau pra galerinha E fui em direção ao meu ponto de ônibus Aí uma menininha veio gritando Puxou o meu casaco E falou assim Oi meu nome é Tananã Tananã Que eu não posso falar Pra não expor o nome dela É Sofia Eu falo mesmo E eu tenho uma história Uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola Muito engraçada Você pode contar no TikTok por favor? Só que assim As fofocas que eu conto aqui São minhas Do meu irmão Ou das minhas amigas Eu contei história de seguidor aqui Eu perguntei pra ela qual que era a história Porque se fosse muito boa Eu ia contar Aí ela falou assim É do dia que eu tava com dor de barriga E me caguei na escola Aí eu olhei pra ela De baixo pra baixo Porque ela era baixinha E falei assim Meu Deus me manda essa fofoca Agora E assim que eu receber a história completa A primeira coisa que eu vou fazer É vir fofocar pra vocês Oi E a Sofia acordou podre por dentro Tava com enjoo Quase gorfando E dor de barriga E a Sofia tava em semana de prova Se ela perdesse aquela prova Ela ia o que? Reprovar Aí foi ela né A dona caganeira Entrando na sala de aula Depois de alguns tempos de aula A professora distribuiu as provas E quem terminasse a prova Pudia ir embora Aí a Sofia sentiu vontade de que? De beber água? Não De fazer xixi? Não também De peidar? Sim No que ela levantou a cintura de lado Pra soltar aquele peido silencioso Fatal Ela percebeu Que não tinha sido só peido Ela tinha se cagado Quando ela sentiu Que cheiro de esgoto começou a subir Ela entregou a prova do jeito que tava Pegou a mochila dela e saiu Porque a cada passo que ela dava Parecia que mais o estômago dela ficava solto Então na hora de ir embora Só deu pra ver ela assim ó E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa E sim de uma fralda Ela foi no banheiro da escola Pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada Pegou na lixeira Botou a calça E foi embora Gente imagina a humilhação Aí no outro dia na sala de aula O povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula E ficou parecendo que tinha jogado uma bomba atômica De queijo estragado misturado com cheiro de lixo E a Sofia ficou calada Aí entra a abençoada da diretora Que era um catiço Igual um soldado Eu só não vou falar o nome dela aqui Porque pediram pra eu não comentar Pra preservar a imagem da diretora É dona Rita gente Ela chegou na sala de aula e falou assim Nós encontramos uma peça íntima Cheia de fezes no banheiro feminino Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi Então meninas peço por gentileza Pra vocês terem um pouco mais de higiene e educação E foi embora Depois uma semana o representante da sala da Sofia Aquela boca de caçapa Descobriu com a dona Rita Que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola E ela espalhou pra todo mundo No instante em que a fofoca vazou Aí a Sofia em desespero contou a história pra mãe dela Falou que queria sair daquela escola Aí a mãe dela linda e maravilhosa Tirou ela daquela escola Só no final do ano Oi Gente eu tava andando na rua Aí de longe lá do horizonte Eu vi uma menina vindo na minha direção Com uma cara de que ia pranchar três pessoas E a primeira ia ser eu E a tribulada tava me olhando ainda Aí eu pensei assim Vai que não é comigo né Aí eu andei três casas pra direita E ela vindo junto Quando a gente já tava um perto do outro Ela me parou Encostou a mãozinha dela aqui no meu ombro E eu aqui assim ó Aí a menina falou assim Lembra de mim Romulo Sou eu pô A Giovana que estudou contigo E me deu um tapinha O que pra ela foi um tapinha né Porque meu ombro tá doendo até agora Aí eu me lembrei que era a Giovana Furacão Ela era a valentona barraqueira da minha escola Aí eu já fiquei todo cagado né Porque eu já fiz uns vídeos falando dela Só coisa boa Só coisa boa Aí eu falei assim com ela Ah tá lembrei Aí ela começou a falar que via os meus vídeos E que via os vídeos que eu falei dela Quando ela falou isso eu já sabia Ela ia acabar comigo ali mesmo Ia me detonar Me esculachar Só que a Giovana Furacão começou a falar que adorou meu conteúdo Aí ela soltou assim ó Tudo que tu fala na ironia né garoto E começou a rir Aí eu falei assim Falei é cara é assim Aí sem medo de morrer Segurei minha língua boca de caçapa E falei assim Pô mas o que eu falei de tu é verdade cara Aí ela olhou dentro da minha alma e falou assim É o que? Aí eu falei assim Aí ela É o que? Aí eu Aí ela parou E ficou assim durante uns 10 segundos E eu no passinho do Michael Jackson andando pra trás Pra dar tempo de correr que eu não sou idiota Até que por fim ela começou a rir Falou que eu era muito engraçado Me deu um abraço E foi embora Eu tenho certeza que ela só não me arrebentou Porque ela acreditou que tudo que eu falei dela Foi na ironia Eu conto ou vocês contam Oi Enquanto a receita passa eu vou fofocar pra vocês Do dia que teve guerra de comida na minha escola A minha turma foi liberada mais cedo E aquele bando de crianças fomeada Foi tudo pro refeitório Entraram correndo um derrubando o outro Tudo isso só pra pegar comida primeiro Aí a fila foi andando Foi todo mundo se ajeitando nos seus lugares Até que um menino delinquente Pegou o miolo da maçã que ele comeu E jogou do outro lado do refeitório E esse miolo bateu na cabeça de uma menina Mas não era qualquer menina não Ela era a quebra-ossos A furacão lá da escola Mas como eu não quero ser banido de novo Eu não vou falar o nome dela Eu só vou dar uma pista Começa com Geô E termina com Vana No momento em que aquela nojeira Daquele resto de maçã Caiu no cabelo dela Ela e as mosqueteiras amigas dela Levantaram E pensaram que tinha sido a menina nova Que tava andando com os meninos Porque ela tava rindo Essa Geovana pegou aquela nojeira E jogou na menina E caiu dentro do prato da menina nova Os moleques foram defender ela Pegaram assim de mão cheia O que tava no prato dela E jogaram na Geovana Gente, virou uma zona Os dois grupos que tavam Um de cada lado do refeitório Começaram a se tacar comida E eu no meio dos dois grupos Vendo que aquilo ali é da merda Sabendo que a melhor escolha Que eu podia fazer naquele momento Era chamar um responsável Pra resolver aquilo ali Saí com as minhas amigas No meio daquela confusão Aquela baderna Aquela sujeira Aquela porquice Fui em direção a porta do refeitório E fiquei de lá assistindo As tis da cantina chamaram o inspetor O inspetor chamou a diretora E alguns professores Eles chegaram lá Esculacharam a nossa turma Marcaram uma reunião Com os pais de todo mundo E fizeram o pessoal limpar tudo Gente, tava aparecendo um chiqueiro O pessoal com a roupa aqui ó Cheia de feijão A menina com um pedaço de macarrão Aqui no cabelo dela Minha turma ficou sem intervalo Durante um mês A galera que tava com a roupa limpa E que não tinha se envolvido No caso eu Os nerds e as minhas amigas Não nos livramos Todo mundo se perru... Oi Praticamente todo mundo Que era da minha comunidade Estudava na mesma escola Aí quando a gente tava saindo do colégio Todo mundo pegava o mesmo ônibus Pra ir pra casa Os alunos da favelinha Eram os piores da história O pessoal pulava a roleta do ônibus Ia cantando Tudo em pé Dançando Gritavam Brigavam no ônibus Na hora que passava no quebra-mola Todo mundo pulava junto E eu ficava olhando aquele comportamento E adorava Que eu era um dos piores Era uma baderna Uma bagunça Uma maravilha Aí teve um dia Que todo mundo largou mais cedo Quando o ônibus parou No ponto da minha escola Só com aquele espilhotinho Cruzcreve uniformizado O ônibus já ficou lotado Quando a gente tava lá No meio da muvuca Eu escutei O moleque mais atentado Da minha vida Ele só fazia merda E eu não vou falar o nome dele Porque ele é pelo menos Três vezes mais forte que eu E eu tenho Amor a minha vida Gente eu não consigo É Guilherme Ele pegou e falou assim Com o amigo dele Tinha 17 anos E tava no sexto ano Qual foi? Bora puxar a alavanca Aqui da janela No que os dois se juntaram Agarraram aquele negócio E puxaram O pessoal da minha escola Assistindo, gritando, comemorando Parecendo torcida organizada Por mim Gente com o ônibus em movimento A janela tava quase descolando O cobrador viu Aí ele falou assim Ô ô ô ô ô ô ô Motor, pode parar Pode parar, motor Aí vocês Pode meter o pé agora Chega de zona Marquei o rosto de todo mundo E amanhã eu tô lá na escola de vocês A janela quase descolando Quase despencando pro lado de fora Fazendo uma barulheira Parecia que ela ia cair Outro dia o pessoal da empresa De transporte público Tava lá na escola Foram de sala em sala pra reconhecer o povo Prestaram queixa contra o vandalismo Amaram o conselho do telar Começaram a escola só, gente Aí quando chegou a vez do povo se defender Minha vez de falar Eu só conseguia chorar Humilhação, era lágrima Pra tudo que é telado, a meleca Descendendo a boca Tremendo, me tremendo O problema não era ser expulso da escola O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente Eles liberaram quem nem encostou na janela E os dois meninos que fizeram a palhaçada Foram convidados a se retirar E os pais deles ainda pagaram multa Oi Vou contar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos entramos numa casa abandonada Que não tava abandonada Nosso plano era entrar na casa abandonada que ficava do lado da quadra Porque nessa casa caia muita bola Esperamos a rua ficar menos movimentada lá pras quase 6 horas da noite Fomos, pulamos a cerca da casa E tava todo mundo cagado, eu falo mesmo O jardim tava parecendo uma mata atlântica A casa tava toda podre, caindo aos pedaços Buraco no telhado, janela despencando Mas eu não tava com medo igual eles não Eu tava apavorado Mas no jardim não tinha nenhuma bola E era o momento o quê? Da gente pular a cerca e voltar pra nossa vida normal Então a gente decidiu entrar na casa porque tinha buraco no telhado Então a bola podia ter caído por lá Aí quando chegou no interior da casa a gente se dividiu E eu e o pessoal que tava comigo achamos um quartinho Que tinha pelo menos umas 5 bolas Gente, era o paraíso Mas aquele quartinho não tinha janela Nem telhado quebrado Como que as bolas foram pra lá? Ao mesmo tempo os meus outros amigos que se dividiram Chegaram no que seria a cozinha da casa Gente, o fogão tava acedo, tava ligado, esquentando alguma coisa Quando eles se ligaram que tinha alguém morando naquela casa Eles começaram a gritar Corre, corre, corre Então a gente continuou tranquilamente pegando tudo que a gente podia Pensamos que eles estavam trollando a gente No momento que a gente saiu do quartinho Tinha um velho na nossa frente A gente ficou paralisado, a gente não sabia o que fazer Eu que já tava todo cagado Antes de entrar Não fiz cocô na roupa porque eu não tava com vontade mesmo E o meu primeiro impulso, sabe qual foi? Olhei pro velho me tremendo e falei assim Dá licença por favor E comecei a sair do quarto Gente, eu não sei o que que me deu Só sei que eu tava todo cagado Porque o velho virou pra trás pra pegar uma vassoura A gente saiu correndo Ele começou a gritar aí atrás da gente Um corre, corre, um desespero Conseguimos pular cerca Mas ainda tava faltando alguém conseguir pular Adivinha quem era? O careca do grupo Era eu gente, o careca era eu E eu era a esperança porque eu era o único que ainda tava com uma bola na mão Joguei a bola por cima Fiz igual o Homem-Aranha escalando aquela cerca Porque eu cheguei no alto da cerca de tanto medo que eu tava Fui pular direto Meu short agarrou na ponta da cerca Eu caí, ele rasgou Mas a gente tava com a bola A gente correu muito depois disso Com tanta adrenalina que eu nem percebi que eu tava só de cueca A gente chegou no bairro de baixo que era da nossa casa Tava lotado de gente E eu tive que passar de cueca na frente de todo mundo até chegar em casa Minha casa era a última da rua Oi? Vou contar pra vocês o dia em que o palco da minha escola quebrou Com a diretora, minha turma e minha professora Todo mundo em cima Era a semana de recuperação e de provas lá na minha escola Mas a apresentação no palco só tinha que fazer quem precisava de nota Ou quem tava de recuperação E como o pessoal da minha sala era bem inteligente Graças a Deus Todo mundo teve que se apresentar E a gente teve que escolher uma música bem educativa e dançar no palco na frente da escola inteira E a professora que ficou responsável pelo nosso projeto Era a professora de matemática Ela era o catiço Na matéria dela, a matemática que tava todo mundo precisando de ponto A gente sempre sabia o que ia cair na prova dela Lágrima, gente! Só caía lágrima! Eu só não falo o nome dessa professora porque ela mora perto de mim Se ela descobrir que eu falei dela num vídeo Ela vai me cercar na rua Vai tirar aquela tamanca que ela usa, tijorro Vai tacar na... Pat-ri-ci-a Aí tá, né? Chegou no dia da apresentação Tava todo mundo muito confiante E a nossa turma tinha ensaiado muito Mentira! Tinha ensaiado coisa nenhuma Depois que todas as turmas já tinham pulado, sapateado, se apresentado naquele palco Chamaram a nossa turma Aí lá em cima do palco já tava a diretora, né? Que ela tava apresentando Ela ficava lá em cima observando a gente Aí subiu a minha professora Acompanhada da minha turma Que eram poucas pessoas, graças a Deus 40 alunos, gente! O palco era de madeira Era todo velho, todo podre A gente respirava mais profundo em cima daquele negócio A madeira já fazia um barulho estranho Aí a professora ligou a caixinha de som Aí começou a tocar, né? E é na sola da mão, é na palma da bota Mentira! Não sei qual música que era Era uma mais educativa A coreografia foi rolando Todo mundo errando tudo Aí o último passo que todo mundo lembrava Era um que tinha que todo mundo pular com a mão pra cima junto Na hora que eu e os mongolodes da minha turma pulando Todo mundo junto em câmera lenta Aquele momento feliz que todo mundo erraia o ponto Você tava acabando a dança Foi a gente pisar no palco Simplesmente desmontou, quebrou, desfarelou Igual lego Foi aluno, foi professor, foi diretora Todo mundo pro chão Uma humilhação, aquele negócio todo comido Por causa de cupim Uma poeirada, um chororô Uma gritaria da plateia Diretora praticamente deitada em cima dos alunos Professora toda desnorteada, tonta Eu sem saber onde eu tava Tirando os outros que tinham caído em cima de mim Mas no final algumas pessoas se machucaram de leve Mas do pessoal só foi o susto mesmo E a gente ganhou um ponto sim, tá? Tava valendo 10 Minha turma ganhou um ponto sim Oi? Roubaram o celular da menina que estudava comigo E colocaram na minha mochila Tinha entrado uma menina nova na minha turma Ela era rica, tinha iPhone Ia de motorista particular pra escola Pensa numa menina chata, enjoada O nome dela eu não falo de jeito nenhum Porque hoje em dia nós somos amigos E ela falou que não queria que eu tocasse o nome dela aqui Aí eu olhei pra ela e falei assim Tá bom, Julia, não vou falar o seu nome Quando ela percebeu que ela tava numa escola que só tinha pobre Começou a se achar superior Nesse dia ela discutiu feio com o menino Cê a droguinha lá do fundo Porque ela embarrou nele sem querer O celular dele, pocket, caiu Como o celular era tirolinho Além de quebrar um pedaço do piso Foi capinha pra um lado, tela pro outro, bateria pro outro Ele abaixou, começou a juntar o celular dele Com um quebra-cabeça E aí começou a discussão Foi um tempo, foi todo mundo pro intervalo Depois a gente voltou Todo mundo chegou na sala Ela ficou maluca Começou a gritar, a coçar a cabeça Porque o iPhone que ela tinha deixado dentro do estojo dela Tinha sumido Uma gritaria procurando o celular dela E foi chamar a diretora Não, mas eu já tava querendo esclarecer a nossa turma Há muito tempo Falou, falou, falou Eu dormi, acordei Ela ainda tava falando Aí a menina interrompeu a diretora E falou assim A senhora só vai ficar falando Eu quero o meu celular Se ele não aparecer Em 15 minutos Eu vou chamar o meu pai E a gente vai processar essa escola Foi nesse momento que eu comecei a gostar dela A diretora tranquilamente Expulsou a menina de sala Falou que quem tinha pegado o celular Que era pra devolver naquele momento Ela chamou a polícia E foi olhar nas câmeras E adivinha só O sistema tava fora do ar Aí a polícia chegou E falou que ia revistar a turma toda Eu fui de voluntário E falei assim Vem revista primeiro, pelo amor de Deus Do que a diretora abriu a minha mochila Com o policial aqui, ó Do meu lado De cara assim, ó O iPhone da menina E o policial colocou a mão aqui, ó No meu ombro E falou assim Você pode me acompanhar, por favor? Aí eu respondi Claro que não, não fui eu que roubei Aí eu lembrei que era uma diretora E um policial falando comigo E falei assim Quer dizer, não posso Porque não fui eu que roubei Aí a menina, a patricinha Pra mim a Karen falou assim Eu sabia que era você Pode levar o policial Ela tava achando que ela era o quê? A patroa? Naquele momento eu comecei a odiar ela de novo Aí eu falei assim Olha gente, eu nem gosto dessa garota Entendeu? Vocês só estão suportando ela Porque ela tá de boca fechada Porque assim, calada É lindo Mas quando ela começa a falar É tão insuportável Que até os surdos saem de perto Se fosse pra roubar alguma coisa dela Escondendo a minha mochila Eu ia roubar a língua Aí eu comecei a embolar um assunto no outro Escula achei a escola Escula achei a menina Escula achei os alunos Escula achei a minha turma Quando eu senti que a diretora Tava quase me expulsando E me mandando pra delegacia Chegou a coordenadora Lúcia Falou que o sistema voltou E que viu quem foi nas câmeras Aí tinha sido quem? O Zé Droguinha? Não Tinha sido a Giovana Furacão, meu filho Quebra-roços da boca Que você adora lá da escola Porque elas duas se odiavam E chamaram a Giovana E o que aconteceu? Teve barraco Oi Vou contar pra vocês Do surto de piolho Que teve na minha escola O ano todo o sextuano Vivia infestado desses bichinhos Até aí tudo bem A minha turma não socializava Com a turma do sextuano E eles odiavam a gente Falavam que a gente se achava Os reis da escola Em nossa defesa Em defesa da minha turma Esquece realmente A gente se achava Só que tinha um pequeno detalhe A menina mais rica da escola A que se achava Só porque tinha dinheiro Era inteligente e bonita Gente eu tava refletindo aqui Ela podia se achar Ela tinha tudo Mas não interessa Ela era enjoada Entendeu? Era desumilde E sempre que ela tinha oportunidade Ela lembrava que a gente era pobre Eu só não vou falar o nome desse garoto Porque minha mãe tá aqui assistindo Grava vídeo Já tá me ameaçando aqui Falando que não gosta dessas coisas Gente eu não consigo Entendeu? É Julia Aí essa menina que eu falei Que era metida Tem uma irmã Que estuda no sexto ano E inevitavelmente A Julia ia ficar com piolho Será que um certo dia A Julia tava fazendo o bebê distraída E ela tava no coça-coça Naquela cabeça? Aí alguém da minha sala Que não gostava muito dessa menina Espalhou e fez fofoca Que ela tava com piolho A fofoca chegou nela Ela começou a espalhar Que era caspa e não piolho Aí o pessoal da minha turma Caiu na historinha E ficaram convivendo normalmente Mas eu não caí naquela historinha não Meu filho Eu fiquei bem de longe Pra não pegar piolho Meu filho não tava maluco Se bem que eu era careca né Passou aquela semana toda Chegou no final de semana Quando foi na segunda-feira A Julia que tinha o cabelo Batendo na cintura E a irmã dela Estavam com o cabelo aqui ó Coincidência? Eu acho que não Os meninos e as meninas da minha turma Estavam com muito piolho Aquela segunda-feira foi um surto Todo mundo desesperado Coçando a cabeça A soncinha explicou né Que ela tinha visto um piolho na cabeça dela E decidiu cortar o cabelo Só que não né Devia ter mais piolho na cabeça dela Do que aluno naquela escola De tanto que ela coçava aquela cabeça E a gente tava sentada na cadeira Tu passava Dava pra ver As lêndia Espiolim brincando gente Em família Naquela semana a situação só piorou Do sexto que tinha passado pro nono Passou pro oitavo Que passou pro sétimo Que passou pros professores Que passou pra dona Márcia diretora Aí ela foi dar o anúncio Na nossa sala né Que era um bilhete pros pais Cuidarem melhor um pouquinho dos filhos E enquanto ela dava o anúncio Ela não parava de se coçar Eu fui o único que não peguei piolho Mentira Mas quatro vezes E eu vi uns três escorregando assim Brincando de escorrega na minha cabeça Mas como eu era careca Eles não ficavam muito tempo perto de mim não Aí passou um tempo né Que os bilhetes foram mandados Os responsáveis começaram a dar remédio Cuidar das crianças E na escola A gente tinha que ter um afastamento E assim que a piolhada acabou A irmãzinha da Giulia Que era criança inocente Deixou escapar que ela pegou piolho Do Miguelzinho do sexto ano E sabe de quem que ele era filho? Da diretora Dona Márcia piolhenta Piolhenta Dona Márcia Se você vê esse vídeo Foi só uma fofoquinha Não me expulsa da escola Pelo amor de Deus Oi Vou colocar pra vocês Da maior vergonha Que a minha mãe já me fez passar na escola Estava chegando o dia das crianças E na minha escola Sempre tinha uma comemoração Uma festa pra gente Naquele ano Ia ter uma homenagem Pra todos os alunos do nono ano Porque ia ser o último ano deles na escola Ia ter a formatura E blá 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 Aí o pessoal da escola Escondido da gente Pediram pros pais dos alunos do nono ano Mandarem fotos da gente pequeno Bebê Criancinha E uma foto atual Com a idade que a gente tava na época E guarda essa informação Que ela é importante E chegou o dia das crianças né Já tava tudo dando errado Fiquei 3 horas na fila do pula pula Quando finalmente chegou a minha vez E eu entrei naquela merda Um dos pés do pula pula Quebrou E tombou pro lado Foi todo mundo um caindo em cima do outro Mas eu levantei de cabeça erguida O meu corpo todo dolorido Ancando porque tinham caído em cima da minha perna Tu acha que tinha uma lágrima no meu rosto? Ah não Tinham muitas lágrimas Falou menos a vergonha do dia Eu já passei Não tem como piorar Piorou gente Aí anunciaram no microfone Chamando o turma do nono ano E eles explicaram como é que é ser a dinâmica Com o microfone A diretora na frente da escola inteira Ia chamando aluno por aluno Entregava a lembrancinha E a pessoa ia embora E quando a pessoa subia no palco Atrás dela Gigante num telão Ia passando as fotos que os pais enviaram Tava uma coisa linda Entendeu? Uns bebezinhos bonitos Umas crianças arrumadinhas Entendeu? As pessoas souberam selecionar Quando chegou na minha vez Fui eu né No palco Lá em cima Que eu peguei a minha lembrancinha O pessoal começou a rir Na minha cabeça eles estavam rindo Porque eles tinham gostado da minha passada né Mas eles estavam rindo muito Eu não sou tão engraçado No que eu olhei pra trás As fotos minhas Bebê criancinha Tomando banho na banheira Fotos iam passando E só ia piorando Tinha foto Fora da banheira Acabou de tomar banho Tinha foto limpando Minha fralda cheia de cocô Não tinha onde eu enfiar minha cara Não tinha o que fazer Eu cheguei na diretora né Que tava dando gargalhada do meu lado E aí esperei a apresentação terminar Entendeu? Falei pra ela com todos os sentimentos ruins Entendeu? Eu tava pronto pra lacrar em cima dela E falei assim pra ela É dona Bárcia Já é tá Já é Eu sei que a senhora fez de propósito Tu vai ver Tu vai ver Me dá minha lembrancinha aqui Peguei E desci do palco Saí correndo Tinha e minha mãe Falei que eu queria ir embora A gente foi Graças a Deus A vergonha tinha passado Era o que eu tinha achado Porque chegou na escola No outro dia Todo mundo sabia o meu nome Todo mundo sabia quem era eu Eu tinha tanto apelido Que fica difícil até de saber Qual era o pior Fraldinha Beluzinho Banheirinha Cagão Poderoso chefinho Minhoquinha de caixa d'água Mas isso não me afetou na época E não me afeta hoje em dia Mas se eu ver algum comentário bobo Vou clicar no perfil da pessoa Vou mandar uma mensagem Barbarizana Oi Vamos focar aqui pra vocês Do dia em que a professora desistiu De dar aula pra sempre Por causa do meu irmão Enquanto eu era um aluno exemplar E só tirava notas boas Meu irmão mais velho Que tinha mais consciência do que eu Ele era o pior aluno da escola Sem brincadeira A diretora falou isso Na cara da minha mãe Na minha cara E na cara dele Não adianta pedir Entendeu? Eu não vou falar o nome do meu irmão aqui Michael Porque ele assistiu meu conteúdo E daqui a pouco eu tava escuro Achando que todos os professores Ou odiavam Ou tinham medo dele E ele amava o título De ser o pior da escola Tinha uma pessoa na escola Que gostava dele A diretora A dona Lúcia jurava Que ia transformar o meu irmão Se recusava a expulsar ele Aí teve um dia Que a turma tava todo mundo de boa Tendo aula tranquilamente A professora tentando explicar a matéria Meu irmão andando na sala de aula Conversando com todo mundo Rindo, gritando Parecia que ele tava na feira Aí a professora pegou e falou assim Michael, senta agora A tua turma e os teus colegas Não entendem nem comigo Explicando cinco vezes Como é que eles vão entender com você Fazendo palhaçada Sim Ela chamou todo mundo de burro Aí meu irmão andando na direção da professora Lá na frente da sala Falou assim Ô professora Também não precisa humilhar a gente, né? Pô, que isso? Isso aqui, ó Olhou pra turma toda e falou assim Pã, parará, pã Aí todo mundo junto Pã, pã E a professora aqui, ó Só olhando ele Aí ele falou assim Agora eu converso com vocês, hein? Aí a sala toda Pã, parará, pã Aí ele virou de ladinho assim, ó Levantou um pouquinho o joelho E peidou de verdade nesse ritmo Pã, pã, pã E a turma toda foi a loucura Sogou uns bobos batendo palma Ela batendo na mesa falando assim Mais um, mais um Aí a professora que era no silêncio Indignada com a situação Pegou cinco livros Bateu assim um quadrão Bum, bum, bum A turma ficou em silêncio Meu irmão ficou todo sem graça lá na frente A professora começou a surtar Falou assim Todo dia uma bobeira diferente Já deu Só um de nós dois vai ficar dentro dessa sala aqui Ou eu Ou o Maicon E completou falando assim E quem é que vocês querem que fique? No que ela já tava aqui assim, ó Pro meu irmão sair O pessoal começou a falar assim Maicon 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 Aí ela falou assim É isso mesmo que vocês querem? Que eu saia? Aí todo mundo Siiii Aí é que ela surtou mesmo Falou um monte na nossa cabeça Foi na sala da coordenação Acabou com a nossa turma Falou horrores A coordenadora foi lá Deu o seu irmão na minha turma No meu irmão Com a turma toda assistindo A coordenadora perguntou assim pro meu irmão Você tem alguma coisa a dizer pra sua professora, Maicon? Aí ele falou assim Pô, dona Cátia, eu tenho sim Aí professora, foi mal Já é? Da próxima vez eu peito mais baixinho na tua frente Oi, fofoca do dia em que eu fui assaltado, gente Eu e o meu grupo de amigos fomos ao cinema A gente já tinha encontrado o site do Eifan Que é o que tá aí na minha biografia E lá, através de uns jogos e jogadas Você ganha renda extra E através desse link que eu falei Só por se cadastrar com o seu número de telefone Você já ganha 10 reais E recarregando 100 reais Você ainda ganha um bônus de 100% Tô licitando no chat ao vivo E como eu já conheci esse site Tinha uma cota Eu tava juntando dinheiro há muito tempo Então eu tava de celular novo Com um bolso cheio de din-din Banquei os meus amigos A gente aproveitou tudo daquele shopping Por fim, o grupo todo decidiu ir na sessão Que o filme começava 11 horas O filme acabou Era quase uma hora da manhã Meus amigos que eu tinha ajudado Comprando lanche Comprando ingressos das coisas Os pais deles chegaram pra buscar eles E eles foram embora Nem perguntaram se eu queria carona Mas eu não vou falar o nome deles não Porque eu já me libertei Desse sentimento de mágoa, de rancor É o Matheus A Ana Júlia A Natália E o Henrique Quatro amigos da ONCE Só ficou, gente Um amigo meu Que morava no mesmo bairro Ou seja, a gente não podia voltar pra casa Porque não tinha ônibus Aí dois adolescentes Numa rua deserta Uma hora da manhã Lá no horizonte da escuridão Das trevas Vem um farol só De uma moto Aí passou assim na nossa frente Uma moto com dois homens Aí eu fui Guardei o meu celular na minha cintura O garupa desceu Ele gritou Passa tudo, passa tudo O meu amigo humilde Com o Galaxy Samsung dele Entregou Ele veio botando a mão nos meus bolsos Tirando minha carteira Que tava cheia de dinheiro Que eu já expliquei porquê E apalpou aqui assim Pegou, puxou No cartão de ônibus Tu vê que a situação do brasileiro é crítica Roubando cartão de ônibus Eu fui, boca aberta E falei assim Pô cara, sacanagem Eu ralei pra conseguir isso aí, mano Eu sou trabalhador, pô Leva, leva Só não pega o meu celular No momento em que eu terminei a frase Deu imediatamente vontade De fazer o reverso Aí ele olhou pra mim e falou Celular Passa agora Aí passei, né Meu celular não vim pra ele Mas eu não passei quieto não Eu passei reclamando No momento em que ele ia me agredir Porque eu tava falando muito Ele olhou pra mim Levantou a sobrancelha assim Aí ele falou assim Aí tu é o irmão do GB, não é? Aí eu olhei pra ele e falei assim Sou Gente, eu nem sabia quem era GB Nunca nem tinha ouvido falar na minha vida Pegou, começou a se desculpar Devolvendo nossas coisas Falando que quebrada não assalta quem é de quebrada Deu uma boa noite Subiu na motinha dele E meteu o pé O meu amigo ficamos em choque Mó tempão Eu porque tinha conseguido me livrar de um assalto E o meu amigo porque o cara tinha levado o celular pocket dele Aí foi, o Uber aceitou E a gente foi pra casa Olha, eu não quero nem ver Quando esse cara descobrir Que eu não sou irmão do GB Oi Presta atenção nessa fofoca Chegou o dia da prova de história E a professora de história Era igual um sargento do exército Sem contar que ela odiava a nossa turma Só porque a gente gritava Ria o dia inteiro Não fazia dever E eu só não vou falar o nome dessa professora Eu só vou expor ela aqui Porque a dona Márcia A antiga diretora Conseguiu o meu número E me mandou mensagem Pedindo por gentileza Pra eu não tocar mais o nome de ninguém daquela escola Não adianta, gente Não vou falar o nome da professora Não quero tomar processo, entendeu? Mudei de vi Professora Lucilene E eu falo mesmo Tão querendo me calar Mas não vão conseguir, não Aí antes dessa abençoada Dessa professora chegar pra dar a prova dela Tinha o Breno Gente, eu não tô zoando A matéria, nada Entrava na cabeça daquele garoto Eu já vi Ele zerar a prova Em dupla Com consulta Sabe quem era a dupla dele? O meu irmão Ha 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 Breno começou a escrever um monte de colo Um monte de resposta na cadeira dele Aí a general Lucilene chegou, né? Mandou todo mundo pros seus lugares E o Breno, todo feliz Falou assim pra professora Ô professora, pode começar a prova Pode começar, bora Começa aí A professora, com aquele olhar de gavião Que suga a alma das pessoas Percebeu que ele tava diferente Aí antes de deixar a gente virar a folha E fazer a prova Ela falou assim pra turma toda Quem quiser ir no banheiro E beber água Tá liberado durante cinco minutos Aí o Breno levanta, né? Desfilando E vai no banheiro Porque ele saiu pra fora da sala E o professor, igual um segurança Olhou pra mesa dele Tirou a mochila dele de cima da cadeira E viu um monte de coisa escrita Ha 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 Aí ela olhou pra turma e falou assim Eu não quero que ninguém fale nada Pegou a cadeira dele E trocou com uma da última fileira Aí ele voltou do banheiro, né? Todo feliz A professora liberou pra fazer prova O Breno foi, botou o nome dele A turma, a data Aí de chavadinho Ele abriu a perna Pra ver a resposta na cadeira, né? A cadeira limpinha Aí ele olhou assim Aí ele começou a se remexer assim na cadeira Levantou Pra ver o que tinha de errado Começou a tremer Começou a ficar pálido E ele não sabia nada daquela matéria De nenhuma matéria, na verdade Começou a ficar sem ar Falou, professor, eu não tô bem Aí a prova foi rolando O tempo foi acabando Quem terminava podia ir embora E como eu não rolava pra fazer a prova Eu sempre ficava por último Aí chegou uma hora Que ficou eu, ele e a professora Na sala de aula Aí ela falou que faltavam dois minutos pra acabar Ele não tinha respondido Nada da prova A professora falou assim pra ele Você tá muito nervoso Vai beber um pouco de água Daqui a pouco você volta e tá liberado Aí ele foi beber água A professora foi e trocou As cadeiras de lugar de novo Quando ele voltou E viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo Ele sentou todo feliz Ele abriu a perna pra colar as respostas A professora pega a prova dele Falando que o tempo tinha acabado Ela falou assim pra ele Que pena que não deu tempo de você colar Boa sorte no que vem E aí no final do ano não teve jeito Ele reprovou Pela sexta vez Oi Fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola Tinham duas meninas que dominavam a minha escola Uma delas era a Giovana Furacão A Quebra Ossos A Esmaga Costelas E a outra era a Pimentel Que eu não vou falar o nome dela aqui Porque eu tenho amor à minha vida E porque ela já deu uma coça em duas amigas minhas E uma delas quase ficou careca É Eu não estou maluco não Quero ser a próxima vítima Então eu vou ficar calado Raíssa Pimentel gente Essa menina não era de gritar Não era de fazer barraco Com ela não tinha historinha Se ela não gostava da pessoa Ou tinha alguma coisa pra resolver Ela resolvia Por bem ou por mal Ela e a Giovana se odiavam Não davam certo Porém A Raíssa foi transferida pra nossa turma De todos os lugares que ela podia escolher Ela sentou no lugar da Giovana Furacão Chega a Giovana Tá sentindo esse cheiro de treta? Ela já chegou marchando botando bronca Olhou pra cara da Raíssa e falou assim Sai do meu lugar agora E a sala ficou em silêncio E na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa A Raíssa não é louca de confrontar a Giovana Gente ela era louca sim Ela olhou assim ó Pra Furacão E falou assim Poxa colega Seu nome não tá escrito aqui Eu ouvindo aquilo tava assim na parede E com esse clima de suspense que ficou Eu vou abrir o Reço Pra colocar uma música adequada né E olha só que legal Usuários novos e antigos Tem 50% de desconto na adesão E se você assim como eu Gosta de ouvir músicas com altíssima qualidade Vem pra Reço Basta você clicar no link que tá na minha biografia E utilizar o meu código Mas não perde tempo não tá Que é limitado Voltando pra fofoca Depois que a Giovana ouviu aquele desaforo Começou a gritar com a menina Arregaçar as mangas assim Prender o cabelo E ela não parava de falar Tava fazendo barraco sozinha E falou assim pra Raíssa Você vai sair do meu lugar sim Do jeito difícil ou do jeito fácil A tua sorte é que a diretora falou Que se eu encostasse o dedo em mais alguém Eu ia ser expulsa da escola Raíssa olhou dentro do olho da Giovana Cruzou os braços E falou assim Eu pago pra ver Você me tirar daqui A Giovana Surtou Começou a ficar igual um fracão Dentro da sala de aula Fazendo um escândalo Batendo pau Não mexendo o pescoço A Raíssa nem piscou E a Giovana já vermelha De tanta raiva Pegou a mochila da Raíssa Que ela tinha deixado no chão Foi até a janela Com a mochila dela na mão Estendeu o braço assim ó Pra fora da janela E falou assim Colega Eu quero ver você estudar no meu lugar Sem o seu material E abriu a mão Gente A mochila caiu no primeiro andar Lá no pátio A Giovana foi na direção da Raíssa A Raíssa levantou As duas se encararam assim Aí a Raíssa bem séria Olhou pra Giovana E falou assim Acho que é melhor a gente resolver Os nossos problemas Fora da escola E saiu da sala Pra pegar a mochila dela Gente Foi o melhor confronto Que eu já vi na minha vida Oi Vou contar aqui pra vocês Um dos dias mais vergonhosos Da minha vida A prefeitura aqui da minha cidade Organizou uma corrida de bicicleta No bairro onde eu morava E no folheto da inscrição Eu tava dizendo Que o vencedor ia ganhar um super prêmio Quando liberou as inscrições Todo mundo saiu colocando nome E como eu não sou bobo nem nada Botei meu nomezinho lá também Mas tinham dois pequenos problemas Um Eu não sabia andar de bicicleta Dois Eu não tinha uma bicicleta Até que o meu vizinho Que era meio riquinho Que também ia participar da competição Viu o meu nome na lista de participantes Mas ele sabia que eu era pobre E que eu não tinha uma bicicleta Ele me chamou lá em casa E me ofereceu pra competição A bicicleta velha dele Gente Nossa amizade era de irmão mesmo E esse meu amigo falou Que ia me ensinar A andar de bicicleta também Sempre me ajudava quando eu precisava E o nome dele eu faço questão de falar Eu esqueci Ele veio né Com a bicicleta antiga dele Pra me ensinar Gente Não é reclamando Tá com todo respeito mesmo Mas a bicicleta tava acabada Toda enferrujada Os freios nem funcionavam direito Os pneus tavam igual slime O banco da bicicleta soltava Mas eu não queria nem saber Passaram alguns dias Chegou o dia da corrida Eu sabia o básico do básico da bicicleta E fui pra linha de partida né Eu nunca vi tanta gente reunida naquela rua Aí explicaram pra gente o trajeto Contaram até 3 pro já Foi eu e a criançada Pedalando, pedalando Fazendo as curvas Passando nos quebra-mola Aí chegou a hora da ladeira né Os ricos colocando na marcha leve Pra bicicleta ir mais rápido Minha bicicleta não tinha nem corrente direito Imagina a marcha Quando chegou lá em cima E eu vi a rampa Que a gente ia ter que descer Eu comecei a descer aquilo ali Igual um foguete Pedalei, pedalei, pedalei E a galera que tava competindo Que foi descendo Apertando pelo menos um pouquinho do freio Foi ficando pra trás Eu apertei o freio Mas é que ele não funcionou Aí eu aqui ó Descendo a ladeira E por incrível que pareça Por muito pouco Eu ganhei E a galera que passou da linha de chegada Depois de mim Parou nas bicicletas né E como é que eu parava? Do que eu passei ali de chegada Minha bicicleta continuou com a mesma velocidade Me deparei com uma situação muito difícil Na minha frente só tinham duas opções Ou eu me jogava no muro da casa Ou eu me jogava no barranco Cheio de terra e mato Fui eu pro barranco Foi bicicleta pra um lado Eu pro outro Na frente de todo mundo Rotei Virei cambalhota Virei mortal Virei estrela E lá Um minuto caindo no chão Todo sujo Todo arranhado Todo machucado Mas eu tinha ganhado o prêmio Pessoal foi me ajudar Perguntaram se eu caí Falei que não Que só tava treinando o rolamento Todo machucado Fui pegar meu prêmio né Olha o super prêmio Eu tenho até hoje E não sei mexer E ainda veio sem pilha Oi Vou focar aqui pra vocês Do dia em que eu e a minha amiga Ficamos presos dentro do lixo Nesse dia tava tendo festa na rua Então a criançada tava toda reunida Eu já sabia que ia ser um dia Que ia entrar pra história Eu e a minha amiga Só não esperávamos que a história Fosse sobre a nossa derrota Aí juntou os adolescentes As crianças E já tava de noite A gente decidiu brincar de quê? De pique-sconde Tava com o Zezinho E ele foi lá contar pra todo mundo se esconder Aquela criançada invocada Começou a correr e se esconder Nos melhores lugares Minha amiga não era devagar Só na mentalidade Ela era devagar em tudo Aí eu e minha amiga correndo Ela arrebentou o chinelo Mas a gente não desistiu não Porque a gente é pobre Mas a gente não é fraco Eu só não vou falar o nome dela Porque não é uma história muito agradável E ela vindo No pisa raso, pisa fundo Pisa raso, pisa fundo Resumindo Quando a gente chegou na melhor parte da rua Todo mundo já tava escondido em algum lugar O menino que ia vir procurar Aí já tava terminando a contagem dele Minha amiga olhou pra mim E falou assim Vamos entrar nessa lixeira aqui Só tem papelão aqui dentro Aí gente, pelo amor de Deus Entrar numa lixeira Negócio tudo sujo Fedendo Mas eu entrei Porque eu era competitivo Aí a gente subiu num banquinho Que tinha do lado E pulamos dentro da lixeira E realmente só tinha papelão no fundo Aí a gente ficou lá Evitando encostar na parede nojenta Então a gente tava abaixadinho Só esperando o menino passar pela gente Pra gente sair correndo E se salvar A gente escuta um barulhinho assim ó Sabe o que que era gente? Uma ratazana Mas antes de continuar a história Eu vou abrir o resto Pra colocar uma música adequada, né? E olha só que legal Usuários novos e antigos Tem 50% de desconto na adesão E se você, assim como eu Gosta de ouvir músicas Com altíssima qualidade Vem pra isso Basta você clicar no link Que tá na minha biografia E utilizar o meu código Mas não pede tempo não, tá? Que é limitado Voltando a fofoca A minha amiga tinha pisado Numa ratazana Que tava por baixo do papelão Eu, minha amiga Vimos aquele ser maligno Correndo no nosso pé Rodopiano Dentro daquela lixeira A gente não pensou duas vezes Em sair correndo dali Mas a lixeira era muito alta E no nosso desespero A gente não conseguiu sair dali Aquela capivara Disfarçado de rato Pessoa ficar estressada Ao invés de correr da gente Tava querendo subir na gente Começou a gritar desesperado Tentando pular Se sacudir assim O povo da rua começou A aglomerar perto da gente Achando que era alguma brincadeira Que a gente tava fazendo ali Uma minha amiga Tava muito desesperada Toda descabelada já Eu falei assim Me ajuda Ela me deu um impulso Eu consegui sair da lixeira Mas no desespero Eu não raciocinei Que era só eu dar o banquinho Pra ela sair Ratazana vai fazer aquele barulho Eu te ajudou pros mulheres Que estavam com a gente E a gente tombou a lixeira Aí foi O lixo pro chão O papelão pro chão A minha amiga E a ratazana A gente batia o pé pra aquele bicho E ele não saia correndo Ele levantava assim ó E ficava olhando pra gente Fazia um barulho alto sabe Eu acho que aquilo havia Aí os adultos ficaram ouvindo da gente Na nossa situação Porque a gente tava todo sujo Com o fedor daquela lixeira Mas no final deu tudo certo Só que na... Ha 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 No período em que a gente tava sapateando Dentro da lixeira Fazendo escândalo Chamaram as nossas mães Minha mãe veio com toda a delicadeza E me levou pra casa A mãe da minha amiga Só cruzou os bracinhos Na frente da rua E falou assim Passa agora Eu nunca vi a minha amiga correr Tão Depois disso O pessoal da rua Ficou chamando a gente De dupla da Condep Oi Fofoca de uma das maiores brigas Que eu já vi na escola Parte 2 Recapitulando aqui a história pra vocês A Gilão Furacão Que era uma menina Que todo mundo tinha medo A mais barraqueira da minha escola Marcou de depois da aula Resolver os problemas Com a Raíssa Pimentel Que era uma menina Que lutava duas artes marciais Já tinha deixado Uma menina careca lá na escola Mas isso é uma história Que eu conto pra vocês Outro dia se quiser E que não tinha medo de ninguém E todo mundo do primeiro andar Da escola respeitava ela E a escola toda Já tava sabendo que ia ter briga Porque o menino lá Que era fofoqueiro E tinha um grupinho Já tinha espalhado Pra todo mundo Aí juntou Muita gente na porta da escola E atrás da Giovana Defendendo ela E gritando junto com ela Tava o bonde do segundo andar Que era o andar onde ela estudava E atrás e do lado da Raíssa Tava o bonde e o grupo Do primeiro andar Então aquela galera Começou a se dividir em dois grupos Gente era uma bacharia O povo um xingando o outro Jogando bolinha de papel Uma gritaria Eu percebi que tava Uma maravilha Porém a gente já tava lá Dez minutos e nada De acontecer nada Até que meu irmão O pior aluno da escola Definitivamente Mas que tava no grupo Da Giovana Falou assim em ouvido dela A Raíssa acabou de gritar ali Que tua mãe nasceu Sem dente Desdentada Banguela menor Aí a Giovana Ela falou o quê? E foi pra cima do grupo da Raíssa Vocês já entenderam O que aconteceu né? Briga de gangue E era pouca coisa não tá? Juro Virou uma confusão Num momento em que as duas Se encontraram naquela batalha toda E eu assistindo de camarote Eu olhei pro lado de relance E vi o carro da polícia Vindo na nossa direção Só deu tempo de gritar assim ó Os cana chegou O filho parecia um bando de ratinho Todo mundo sai correndo O povo tropeçando um em cima do outro Ninguém foi pego Nem capturado Não pelos policiais Porque a câmera de segurança do prédio Gravou Tudo Aí em menos de três dias O conselho tutelado Tava lá na minha escola Foram batendo de porta em porta De todas as salas Desde o sexto ao nono ano Tinha uma lista de nome e sobrenome Da galera que tava envolvida na briga Ou que tinha um péssimo comportamento Naquela escola Aí minha filha Nessa lista já rodou um monte de gente Tinha o meu nome da minha amiga Porque a gente faz a foca de todo mundo Tinha Reza Pimentel Tinha Giovana Tinha meu irmão Tinha as barraqueirinhas do sexto ano Os moleques só faziam merda do oitavo Os piores alunos da escola Depois que eles juntaram todo mundo numa sala só Apresentaram pra gente um novo projeto Que a escola ia fazer Chamado Vivendo e Aprendendo Pra tentar melhorar o nosso comportamento O plano era ótimo Tinha tudo pra dar certo Mas deu tudo errado A professora que ia ficar com a gente Era uma policial de 23 anos Muito educada Muito gentil Pra lidar com a gente Você precisava ser no mínimo uma bruxa A sala minúscula A gente teve que sentar em duplas Essas aulas aconteceram tanta coisa Deu tanta merda É um exemplo No primeiro dia de aula Um garoto lá ouviu um não da menina do nono Que não queria ficar com ele Ele pegou a cadeira E tacou na janela de vidro Eram essas aulas Foram as melhores aulas da minha vida Oi Vou contar aqui pra vocês Dizem que eu e meu sobrinho Estragamos uma festa de aniversário O nosso vizinho aqui Fez uma festa de aniversário na casa dele O meu sobrinho era pequenininho Novinho Aí quem teve que levar ele Isso mesmo Eu Quando a gente chegou na festa Tinha gente que teve escola Tinha amigo meu da rua Família né Do garoto que tava fazendo aniversário Aí eu comecei a comer Né, óbvio Enquanto meu sobrinho Ligado no 420 mil volts Tava correndo pela casa Com aquelas crianças Bebendo refrigerante Comendo docinho Que ele pegava escondido Ele é o terror Ele é o terror É igual o pai dele Meu irmão Só que versão em miniatura Aí tinha uma hora e meia Que a gente tava na festa Veio meu sobrinho E puxa a minha camisa Aí eu perguntei pra ele O que que tava acontecendo né Aí ele falou assim É que eu não tô me sentindo muito bem Eu tô passando Chegamos correndo no banheiro Botei ele de frente pro vaso né Pra ele Entendeu Eu fui pra trancar a porta Que eu voltei Ele tava sentado no vaso Começou a fazer as necessidades dele Uma peidação Pode lembrar do barulho Das coisas caindo na água Ó, já fico tremendo Começou a subir aquele cheiro De morte de fedor De ovo podre E eu não queria nem falar Esse palavreado aqui não Mas não vai ter jeito Cata-prima Que cheiro ruim Aí quando ele terminou né A limpeza estomacal Ele se limpou direitinho né Demorou pelo menos Uns 30 minutos Pra fazer a obra-prima dele ali A criança abençoada Pigmeia Pegou o papel Que ele usou pra se limpar E tacou dentro do vaso Só queria ir embora E puxei a descarga Já era Tinha entupido Aquela água começou a sair do vaso E pro chão Porque a descarga dele Tinha muita potência Gente eu entrei em desespero Aquelas crianças batendo na porta Querendo entrar Abri a porta e saí de lá O chão do banheiro Todo cheio de água E antes fosse só de água tá Além de vir aquele cheiro de merda Pela casa toda As crianças começaram a gritar Porque o chão tava molhado Eu não sabia onde enfiar minha cara Aí uma galera começou a rir Outros começaram a se preocupar Perguntaram o que tinha acontecido Eu expliquei E o povo começou a rir da minha cara Falando que eu tava batendo a culpa na criança Sendo que eu que tinha cagado E eu tinha entupido o vaso Aí quando perguntaram pro meu sobrinho O que tinha acontecido Ele falou assim ó Foi meu titio que cagou Olha A vontade que eu tava O clima da festa já tinha acabado O povo que queria ir no banheiro não pôde Então teve que ir em casa Porque morava perto E acabou não voltando pra festa A casa tava com um cheiro de esgoto E aparentemente quando entupiu E transbordou tudo Veio água até de onde não tinha que vir Vocês acreditam que o meu sobrinho Com a ajuda dos meus amigos Amigos Espalharam pro bairro todo Que eu tinha entupido o vaso da casa dos outros Final da história Dois anos sem sair de casa E três anos conhecido como caganeira Oi Dia que uma menina ficou careca lá na escola por causa de briga Enquanto eu vou fofocando Vai assistindo esses vídeos aí Um desocupado do meu colégio Que tinham muitos lá Decidiu criar uma página de fofoca da escola Que era cada coisa que eles postavam lá Só fofoca boa tá Em uma das postagens Que tava falando Que a Raíssa Pimentel Uma das meninas mais sinistras da escola Ela era amada por ninguém Temida por todos E respeitada até pelos professores Nessa fofoca que saiu com o nome dela Falava Que ela e o namorado da menina mais popular da escola Tavam ó De rolo Aí no mesmo dia que essa fofoca saiu A menina mais popular da escola Que era da minha sala inclusive Ela era linda Tinha um cabelo lindo No geral ela era maravilhosa Mas quando ela abria aquela boca Eu te caçava pra começar a falar A vontade de se jogar Da primeira coisa que tu visse pela frente Pensa numa pessoa chata O nome dela, Camila Eu não falaria nem se me pagassem 100 mil reais Chegou ela, famosinha Com o suquinho dela na mão E com o bonde dela Que ela só andava em bonde Eu desfilando, jogando o cabelo Parou na frente da Pimentel E falou assim Que história é essa de você tá querendo roubar o meu macho Que não sei o que, que não sei o que Que você tá trocando mensagem com o meu marido E a Pimentel deu dois passos pra frente Ficou ó, cara a cara com a meliante E falou assim Eu dando mole pra ele Para que tá feio né A famosinha não aguentou o desaforo Tirou a tampa do suco dela E jogou em cima da Pimentel É disso que eu tô falando E o inspetor já chegou separando as duas Todo mundo ficou surpreso Tinha bafafalha de que ia ter briga Mas não teve nada Um mês depois Ninguém nem lembrava da história direito Um certo dia na hora do intervalo Na porta da minha sala Tinha uma parte de vidro Então quem tava passando do lado de fora Dava pra ver quem tava dentro da sala E dentro da sala tava Eu, a minha amiga e a famosinha dormindo A Raíssa passa da porta Ela faz o reverso e volta E vê que a menina tava sozinha lá atrás dormindo Ela abriu a porta da minha sala Chegou na gente Perguntou se tinha como a gente dar uma moral de sair Mas eu estava na minha sala Mas em respeito a todos os ossos do meu corpo Que ela quebraria se eu falasse não Eu saí Dois minutos depois A Pimentel sai da nossa sala sem nenhum grito Tá né A gente nem ligou Sinal tocou Todo mundo começou a entrar na sala de novo E bando de adolescente agitado Acordou a menina De repente Parecia que ela ligou uma sirene dentro do corpo dela Começou a gritar Ela levantou e passava a mão assim no cabelo dela Um estufo saindo assim ó O cabelo dela Todo falhado E a parte que tinha isso aqui de cabelo O resto tava grande Aqui tava picotado Quando ela foi no banheiro se olhar então Ela viu o estado dela O jeito que ela tava ridícula Começou a surtar Perguntando quem era Chamou a diretora A diretora teve que chamar os pais dela A mãe dela processou a escola Tirou a famosinha de lá E ainda fez um barraco Foi lindo gente A diretora não tinha como resolver Porque as câmeras do segundo andar não estavam funcionando E ninguém tinha visto Quando começaram a perguntar de sala em sala Eu e a amiga fomos dormir mundos E acordamos ó Calados Finalizando a fofoca A gente nunca mais viu a careca Depois daquele dia E uma semana depois que ela saiu da escola A Raíssa Pimentel tava pegando o namorado dela Oi Dia em que a filha da diretora Quebrou a maior regra da escola Na frente da mãe dela Dona Marcio Enquanto eu vou fofocando Você vai assistir o vídeo Na minha escola Tinha um projeto chamado Vivendo e Aprendendo Onde eram reunidos os piores alunos da escola Pra ter aula sobre disciplina Educação Respeito Tudo que a gente não tinha A filha da diretora Ela ia lá pro meu colégio No projeto E essa menina Ela era uma santa Era educada Não falava palavrão Cristalzinho diamante da mãe dela Mas aí ela começou a participar De umas aulas com a gente Começou a gostar de passar um tempo Com a galera da pesada Não Porque naquela sala de aula Tirando eu Ninguém prestava Pra vocês terem uma noção Olha o povo que tava lá Meu irmão só fazia merda Giovana furacão Escandalosa barraqueira Briguenta Um amor de pessoa Os gêmeos do sétimo ano Já quase colocaram fogo na escola uma vez O repetente do nono ano De nove anos barbudo Ia de moto pra escola Os professores tinham pavor dele Raíssa Pimentel Destruidora de lares Ela mandava Metade da escola obedecia E tinha eu que fui injustamente acusado De ter feito fofoca Fora os outros Que se eu falavam Vem aqui na minha porta Aí a filhinha da diretora Andando com esse bonde todo Começou a se revelar Passou a matar aula com a gente Discutia com os outros Começou a falar palavrão Virou o pesadelo da diretora Que era uma ideia Porém Olha existiam muitas regras Naquele colégio Quase nenhuma era respeitada A principal que a diretora Tinha ódio Era de beijo Ou seja Dentro da escola Nenhum dos adolescentes Podia dar uma bitoquinha Até que teve um dia A professora policial passou mal E a gente ficou de aula livre O quadro tava cheio de atividade O que a gente fez? Nos reunimos E obviamente Jogamos verdade a consequência Mas calma aí Que agora eu vou pegar o meu celular E vou Abrir o Resso Vou escolher uma música E apresentar pra vocês uma curiosidade O Resso tem a opção Similar Mix Que é uma playlist Que seleciona As músicas Álbuns e artistas Que você já está acostumado a ouvir Tendo assim A oportunidade de ouvir Diversas músicas Relacionadas ao seu gosto atual E na função dos membros primos Nós temos a opção De ouvir música Com altíssima qualidade Para você ter a melhor experiência Dentro do aplicativo E também existe o plano da família Onde você e mais 6 pessoas Podem dividir a mesma conta E com 33% de desconto Terão acesso Às funções premium Voltando pra fofoca Aí né O jogo começou Até que teve uma hora Que o meu irmão Desafiou a filha da diretora A beijar A pessoa Em que a garrafa parasse A garrafa girou 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 E parou né Numa das pessoas que estava na roda A Valentina levantou E falou assim ó Pra pessoa que a garrafa tinha parado Levanta aí pô Desafio é desafio E ó A turma toda Comemorando Gritando De repente A gente só escuta assim ó Parabéns Era a dona Márcia No centro da sala de aula Visão panorâmica De um lado A diretora general na porta Do outro A filha dela Ficando com a Giovana Furacão A dona Márcia travou Ela entrou em pane Ficou lá encarando a gente Começou a chorar Chorou Chorou mais um pouco Chamou a filha dela Chorando ainda E saiu da sala Mal sabia a gente Que depois daquele dia A dona Márcia Ia transformar aquela escola Num hospício Oi Vou contar pra vocês A humilhação Que eu passei hoje Fui no centro Para comprar e resolver Algumas coisas pra minha mãe Um colega meu Que é meu vizinho Me mandou uma mensagem assim Aí o ônibus do bairro Quebrou mané Tô aqui no ponto Vai devorar Móteu pão pra voltar a rodar Com o horário O ônibus já chega atrasado Imagina quebrado Fui né E pedi o Uber Pedi cancelaram Pedi cancelaram Pedi cancelaram Aí eu pensei Não é possível Tem alguma coisa errada aqui Tinha mesmo Sabe o que que era? O destino pra onde o Uber Ia me levar Aí vocês me perguntam Mas você botou o bairro errado? Não eu botei o bairro certo Esse era o problema Um motorista de Uber De táxi Eles tem medo de vir aqui Onde eu moro Eu bem cínico Bem sonso Peguei e mudei Coloquei um bairro antes Bem antes do meu Assim quando o Uber Estivesse me deixando Nesse bairro que eu coloquei Eu ia falar Não moço Sobe a rua aqui Porque lá no aplicativo Não tava dando pra colocar O endereço certo Mesmo instante Já aceitaram Aí eu fui ver As informações do motorista Um carro Preto Bonito Aí o tempo foi passando Veio que o Uber Tava um minuto De chegar perto de mim Nada de ver Aquele carro preto bonito Tava com um carro Bem simplesinho Bem lata velhazinha Cozinou Aquele na minha frente Aí o cara Abaixando o vidro Assim ó Girando a manivela Botou o crânio Pra fora do carro E perguntou assim Você que é o Romulo? Eu olhei assim Falei que era eu Explicou que ele era o meu Uber Só que ele tinha trocado de carro E o aplicativo não tinha atualizado Gente eu não sei que carro era aquele Mas eu sei que com um soco Da minha sobrinha ele desmontava Era cinza Só tinha duas portas Todo fosco Entendeu? Amassado do lado Gente não tem nada contra Só que eu fui enganado Já tava pago Fui e entrei dentro do carro E ele deu arranque com o carro O carro começou Nós fomos andando Fomos indo Na graça do Senhor De repente ele virou a curva E passou na rua mais famosa da minha cidade Cheio de carro Criança Adulto buscando as crianças O carro na frente da escola Morreu O trânsito parou As pessoas começaram a buzinar Atrás da gente O pessoal começou a olhar da rua Com toda a calma Educação e gentileza do mundo Irei pro motorista E perguntei Moço tá acontecendo alguma coisa? Ele falou assim Pô acho que deu problema aqui no motor Vou precisar da tua ajuda Minha ajuda Você não pode empurrar o carro ali pra mim não Só pra dar um tranco Era só o que me faltava Eu não tinha mais nada a perder Pensei comigo Saí do carro E fui empurrar Eu tô quase movimentando o carro Com a ajuda de mais algumas pessoas Que queriam que liberasse o trânsito Me ajudando a empurrar Criança lá daquela escola Gritou assim E ela é o menor do Tik Tok O carro deu o tranco Aparece o flash Tirei pra dentro do carro Tá vendo o motorista arrancou Com o carro eu dei glória a Deus Veria algum vídeo meu Empurrando alguma lata velha por aí Marquem por favor Que eu quero saber quem são os engraçadinhos Que gravaram Chegou no bairro Em que eu tinha botado no aplicativo né Falei pro moço e falei assim Aqui Você pode subir aqui nessa rua por gentileza Que na verdade eu moro lá Que eu não tava conseguindo colocar Falou que não tinha como Porque o meu bairro era muito perigoso Eu falei assim É o quê? Eu só não vou te dar zero estrelas Porque não tem essa opção Saí do carro Virei as costas e fui embora Comecei a subir aquela ladeira No meio da ladeira Passa o ônibus do meu bairro Último banco na janela Do meu amigo Ele só se deu o trabalho De gritar assim ó Aí dei mole O ônibus que quebrou Foi o da rodoviária Não foi o nosso não Olha não tenho o que falar gente Oi Vou contar pra vocês Do dia em que eu e meu irmão Caímos dentro da casa da mulher Mais barraqueira do bairro Estávamos finalmente de férias E o meu irmão Soltando pipa Linha de uma pipa Embolou na outra Elas se roçaram E uma pipa saiu voando sozinha Sem destino, sem dono Avistamos a pipa caindo Na casa de uma senhora Que até os pastores Tinham medo Não vou falar o nome dessa mulher Cardique Eu tenho senso Entendeu? E eu tenho medo de atrair coisa ruim Regina E pros mais íntimos Dona Rê Rê Mentira Só o meu irmão chamava ela assim E era de deboche E a pipa agarrou na antena Que ficava em cima do telhado da casa Aí nós dois numa corrida insana Subimos em cima do muro E depois fomos direto pro telhado Eu cheguei primeiro Porque eu era pequeno e mais leve Desembolei a pipa No que eu fiz o reverso Pra descer o telhado Tava lá o meu irmão Bem atrás de mim E ele tentou puxar a pipa da minha mão O telhado que a gente estava em cima Fez um crack Bracei no braço dele e falei Eu não quero morrer Ele falou assim Vamos pisando devagar Porque eu acho que o telhado tá podre No que ele completou a frase As telhas começaram a quebrar embaixo da gente Igual dois sacos de lixo Nós caímos Na sala da dona Rê Rê Eu caí em cima do meu irmão Ele foi o meu colchonete E o meu irmão foi direto no chão Caindo por cima do braço dele E ele começou a gritar de dor Meu irmão gritando Ai meu braço Eu gritando Ai meu Deus E a dona Rê Rê gritando Ai meu telhado Não entendendo nada Eu só tava ouvindo aquela mulher Mandando a gente ir embora dali E a mais barraqueira daquele bairro Fez questão de levar a gente na porta de casa Fazendo escândalo A rua toda ouvindo Como era comunidade Além da fofoca As pessoas começaram a aparecer Nas janelas Nas portas Na rua Aquele barraco Era o evento da semana Chegamos na minha casa A dona Rê Rê começou a socar a porta Esse dia minha mãe tava no trabalho Minha prima Que era bem mais velha Que a gente Abre a porta Ela apareceu jogando cabelo Perguntando o que que tava acontecendo A dona Rê Rê Assim que ela ouviu a porta abrindo Ela nem olhou pra quem tinha atendido Começou a esculachar a gente Quando os nossos responsáveis Não tinham um mínimo de senso Falou da nossa família Falou da nossa casa Falou do meu irmão Sobre o meu irmão Ela tava certa Tava certa Depois que a dona Rê Lê Terminou de falar tudo que ela tinha pra falar Ela finalmente virou pra frente Olhou na cara da minha prima E falou assim Pois bem Eu quero saber Como que vai ficar o meu preju Ela travou Sabe por quê? Dá uma segurada Que eu vou abrir o Rê Su Vou escolher uma música E apresentar pra vocês Uma curiosidade O Rê Su tem a opção Similar Mix Que é uma playlist Que seleciona As músicas Álbuns e artistas Que você já está acostumado a ouvir Mundo assim A oportunidade de ouvir Diversas músicas Relacionadas ao seu gosto atual E na função dos membros premiums nós temos a opção De ouvir música com altíssima qualidade Para você ter a melhor experiência dentro do aplicativo E também existe o plano da família Onde você e mais seis pessoas podem dividir a mesma conta E com 33% de desconto Terão acesso às funções premiums Voltando pra fofoca Minha prima já conhecia a dona Rê Rê há muito tempo Minha prima trabalhava no centro A dona Rê Rê gastou horrores no salão e não pagou Minha prima já fez o contato visual Ela começou a esculachar a dona Rê Rê Falando que ela pagava de barraqueira de certa da comunidade Acho que tava devendo horrores Pela primeira vez a dona Rê Rê tava envolvida num barraco Em que a pessoa te ouviu e abaixou a cabeça Foi ela E falou assim pra Rê Rê Assim que a senhora pagar absolutamente tudo que você deve lá no salão Eu mesma faço questão de pagar o prejuízo do seu telhado Passar bem e boa tarde E resumindo Meu irmão teve que colocar gesso no braço dele Eu tive que tomar injeção porque o prego enferrujado me machucou E a minha prima ainda obrigou a gente a contar pra nossa mãe Eu chorando contei tudo detalhe por detalhe Minha mãe olhou pra minha prima e me perguntou se era verdade Quando a minha prima confirmou que tudo que tinha acontecido era verdade Minha mãe olhou pra mim e pro meu irmão de cima a baixo E falou assim Bem feito E deixou a gente de castigo as férias inteiras Oi Vou fofocar aqui pra vocês Do barraco que eu e a Giovana Furacão fizemos dentro do ônibus Assim como eu contei no último vídeo O meu irmão tinha quebrado a perna porque eu e ele caímos do telhado Aí ele foi e retirou os dias e teve que botar uma bota Pra manter a perna e o pé imobilizados e afins Quando tava quase na volta do período das aulas A gente foi lá na escola resolver os negócios Eu, meu irmão, que nem com uma perna só parou de fazer merda E a Giovana Furacão Simplesmente a menina mais... Como é que eu digo Barraqueira, briguenta, escandalosa A gente já tinha ido lá e resolvido tudo na prisão Vamos pegar o nosso Uber Mais conhecido como ônibus Pra retornar aos nossos lares Meu irmão, Manqueta, né Entrou pela porta do meio Entrou num banco preferencial do lado de uma senhora E a senhora tava dormindo com a boca aberta Até o olho dela tava meio aberto E eu e a Giovana ficamos um do lado do outro virados pro meu irmão Socializando nós três aqui O ônibus começa a lotar Meio daqueles pobres todos Um cara que desde que ele subiu no ônibus Ele ficou encarando nós três Tava claramente perturbado com a gente Ou com o piolho Ele era careca Então a resposta vocês já sabem Uma hora que a senhora que tava dormindo do lado do meu irmão Ele velhinha mesmo Com a boca aberta E com a cabeça encostada no vidro E começou a bater assim A gente começou a rir Tava falando com aquela voz de sirene Porque ela não sabe falar em silêncio Ela grita em todas as ocasiões Começou a chamar muita atenção O cara que tava do nosso lado Imediatamente Virou pra gente Começou a militar pra cima da gente Gritar Quando que o meu irmão não tinha direito De sentar naquele banco preferencial Tinha idoso em pé O irmão que tava igual um sacio Podendo usar uma perna só Eu cresci o peito assim, né Olhei dentro da cara dele Calma aí que eu tenho uma novidade pra vocês Eu vou abrir o Resso Vou escolher uma música E apresentar pra vocês uma curiosidade O Resso tem a opção Similar Mix Que é uma playlist Que seleciona as músicas Álbuns e artistas Que você já está acostumado a ouvir Tudo assim a oportunidade de ouvir diversas músicas Relacionadas ao seu gosto atual E na função dos membros primos Nós temos a opção De ouvir música com altíssima qualidade Para você ter a melhor experiência dentro do aplicativo E também existe o plano da família Onde você e mais seis pessoas Podem dividir a mesma conta E com 33% de desconto Terão acesso às funções primos Voltando pra fofoca Botei a mão no ombro da Giovanna Furacão E falei assim Amiga, pode falar Mas já como Prendeu o cabelo Começou a bater de frente com o cara Lembra das palavras bonitas dela até hoje Ela falou assim, ó Fica aqui, ô seu panguá Você acha que essa bota Que ele está usando Não é o quê? Futurística? Nova moda? O meu amigo quebrou a perna E ele está no banco preferencial Porque é um direito dele Você pode abaixar o seu tom Na hora de falar comigo, tá bom? Ela começou a macetar ele nos argumentos O cara foi ficando exaltado Seu pra cima dela assim Chegando perto dela Ela cruzou os braços assim Mentira, um dela estava segurando a barra Pra ela não cair Ficou encarando ele O pessoal no ônibus percebeu Que ele estava muito exaltado Gritando muito Começaram a mandar ele parar Esse cara estava muito boladão Então ele começou a xingar Todo mundo no ônibus Que estava falando pra ele parar Então em dois segundos Todo mundo do ônibus Estava contra ele Giovanna Furacão Pegou e gritou assim Aí motorista Para o ônibus aí E esse cara vai descer sim Todo mundo começou a gritar junto O motorista parou O ônibus Giovanna foi batendo palma Mexendo o pescoço Até o cara descer Seguiu ele até a porta O cara falou que a nossa cidade Era muito pequena E queria encontrar gente Enfim, ele ficou pra lá O ônibus foi Chegamos em casa Tudo certo Um dos melhores barracos Que eu já vi no ônibus Da minha vida Calma aí que a fofoca não acabou não Eu e minha família Nos reunimos na sala Assistindo TV Lisão De repente passa uma reportagem A senhora que foi encontrada A morta dentro do ônibus Oi Fofoca do dia em que eu fui preso O povo da bagunça Se juntava Eu no mercadinho Enchia o bolso de bala A mochila Eles pegavam um pacote de biscoito E compravam Pra ninguém suspeitar Que eles estavam roubando E a minha mãe sempre me falou Que se me pegasse fazendo coisa errada Ela ia fazer com que eu desejasse renascer Porém teve um dia Que eu caí na cilada do inimigo Saí mais cedo Porque eu tinha feito prova E aí o coisa ruim Vestido de Raíssa Pimentel Que era a menina mais sinistra Da minha escola Ela chegou pra mim e falou assim Aí bora lá no mercadinho E dá uma força Fazia aquelas coisas Aí eu pensei comigo Por que não? Eu tava me achando lá A casa de papel Enquanto a Raíssa Que já era experiente Pegou seis balas E botou três em cada bolso Eu peguei logo mais dez Aí ela pegou um pacote de biscoito E um bis Tudo tranquilo Estávamos indo embora, gente O segurança grita assim Ô, 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 ô Vocês aí Só ali eu já tinha me mijado Aí eu já gritei assim com ele Moço, desculpa Foi sem querer Aí o segurança olhou Deu na nossa cara assim, ó E falou assim Foi sem querer o quê, rapaz? O cartão caiu ali, ó Mas peraí Por que tu tá assustado? E a Raíssa acabou assim, ó Doida pra afundar Minha cara no chão Até eu conseguir me explicar Ele chegou perto da gente Pediu pra esvaziarmos os bolsos E aí o caos começou O segurança chamou A gerente da loja E a gente foi encaminhado Pra uma sala Chegando lá eles falaram Que já tinham chamado a polícia Eu chorando horrores Pedindo pelo amor de Deus Fazendo 29 orações A Raíssa Pimentel aqui, ó Encostada na porta Me olhando com uma cara de pena Misturada com nojo Aí a Raíssa Pimentel Me mandou calar a boca Que ela não aguentava mais Me ver falando e chorando E falou que era pra eu ficar quieto Que ela dá um jeito em tudo Aí chega o policial Mandou a gente seguir ele Até o carro Que ele ia levar a gente pra delegacia E lá ele ia chamar Os nossos responsáveis Aí quando ele falou isso Ela me olhou com um olhar de tipo Confia em mim Que eu sei o que eu tô fazendo Fomos Seguindo o policial Ele acompanhando a gente Até o carro, né Toque sem algema, tá gente? Claro, porque nós éramos adolescentes Barra crianças No que o policial foi andando Faltavam cinco passos Pra ele chegar no carro A gente já tinha saído da loja Tava logo atrás dele Ela me cutucou E falou assim Corri muito E saiu correndo E eu fui atrás dela, né? Não sou bobo Nunca corri tanto na minha vida Simplesmente No outro dia A diretora pega um microfone Na hora da fila da entrada Todas as turmas reunidas Do colégio inteiro Chama a gerente da lojinha Dois seguranças E três policiais Pra fazer o reconhecimento facial Das pessoas que tinham roubado Naquela semana E avisou que naquela hora mesmo Todos os responsáveis De quem tava envolvido Seriam chamados E no que que deu? Esporro Esculacho Generalizado E também teve barraco Entre os pais Fofoca do dia em que uma menina Fez onze pessoas Da minha turma reprovarem Essa garota Não era qualquer pessoa, não Ela era Extremamente arrogante Soberba E inteligente E por ela ser um gênio Ninguém ganhava dela Nos argumentos Ela precisava de cinco segundos Pra humilhar Qualquer pessoa da escola Além de ser queridinha dos professores Da diretora Mas o pior de tudo nela É que ela odiava o meu grupinho Com todas as forças Eu só não vou falar o nome dessa garota Porque ela é famosinha aqui na minha cidade E eu tenho certeza que algum conhecido dela Vai abrir a boca de caçap E vai falar que eu falei dela Victoria É o nome da criatura Não tinha três semanas de aula Ela já tinha adorado o meu grupinho Nós, os piores alunos da escola Éramos chamados de terroristas E fez a gente ficar sem intervalo E sem educação física Durante quatro meses Só porque a gente tava invadindo a quadra todo dia Logo depois que o castigo foi lançado Na hora do intervalo Todo mundo no pátio Giovana chega e chama a Victoria Pra um bate-papo Resolver as coisas Falando que queria conversar sós com a Victoria Pra quem não sabe A Giovana Furacão era uma das terroristas A menina mais barraqueira da escola No que elas foram se afastando lá Pro final do pátio Todo mundo ficou assistindo de longe, né? Inclusive o espetou que tinha medo da Giovana também Só dava pra ver a Giovana Fazendo esses gestos aqui pra Victoria A Victoria voltou de lá pálida Sem reação, calada E a partir desse dia Ela tava diferente Ela ficou na dela Até o final do ano Aí no último mês Todo mundo tava precisando de ponto em matemática 70% da turma tava de recuperação Aí a Victoria tinha passado de ano Ela não precisava mais ir na escola Sentou, pegou a recuperação Porque era opcional você fazer Mandou a resposta das três primeiras questões Do grupo da sala Esperou uns cinco minutinhos Levantou Entregou a recuperação dela Virou de frente pra turma e falou assim Tá todo mundo da sala colando E foi embora O professor mandou pausar a recuperação Ninguém mais podia tocar naquela folha Recolheu E começou a riscar e dar zero Nas provas que tinham as três primeiras questões iguais E por causa disso Onze alunos tiveram a prova zerada E não conseguiram recuperar os pontos E reprovaram E do grupo Rio Terrorista Só eu, Giovana Francão e minha amiga fofoqueira Que conseguimos passar O resto, incluindo o meu irmão Michael E a Raíssa Pimentel Ficaram reprovados A menina sozinha tinha conseguido reprovar Onze alunos e a gente não ia fazer nada Exatamente A Victoria tinha mudado de colégio Pediu transferência Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer Até o ano seguinte Que o meu irmão e a Raíssa descobriram Aonde a Victoria estava estudando E aí, meus amigos A treta tinha saído de dentro da sala de aula E tinha se transformado em treta de escolas Oi Conta aqui pra vocês Do dia em que eu participei Uma briga barra pesada Entre escola pública e escola particular Enquanto eu vou fofocando Vai assistindo esse vídeo aí Basicamente, uma menina chamada Victoria Sabotou a minha turma Fofocando o pessoal que estava colando E fazendo onze pessoas reprovarem Quando ela viu que ela tinha feito merda Ela saiu do nosso colégio E foi pra uma escola particular Isso mesmo Ela fugiu da treta Mas não foi durante muito tempo Por quê? Eu, Raíssa Pimentel O meu irmão e a minha amiga Fofoqueira Estávamos andando na rua Nós vimos um rosto familiar Com um uniforme diferente Quem era? Isso mesmo A Victoria Raíssa que junto com o meu irmão Tinha reprovado por culpa da Victoria Não pensou duas vezes De lutava artes marciais há anos E usou todo o conhecimento dela Naquele momento A Raíssa é uma menina que não faz barraco Ela não grita Ela é sinistra O que ela tem pra resolver, meu filho Ela resolve Foi pra cima da menina Aí a Raíssa Pimentel Chegou na frente da Victoria E falou assim Prazer te reencontrar Então ela olhou na cara dela E falou assim E aí, querida Qual a sensação de repetir de ano? Pra quê? E aí vocês já entenderam O que que rolou, né? A Victoria Tomou uma coça Mas foi de leve Porque a Raíssa estava de bom humor Depois que a Raíssa terminou o trabalho dela Sem nenhum arranhão Nós fomos embora Mesmo dia de noite A Raíssa recebeu uma mensagem Falando que ela tinha travado uma guerra Que ela mesma não ia aguentar E que era pra ela convocar a tropa dela Porque o pessoal da escola da Victoria Ia estar esperando a Raíssa Praça no centro da cidade Outro dia, antes do horário da saída A escola toda sabia que ia ter briga Todo mundo da escola se odiava Mas quando eles souberam Que a escola particular Queria bater na escola pública Foi uma união Juntou um monte de gente De turmas diferentes E foram Pra praça central E a gente pisou lá Nós vimos Que tava de verdade O pessoal da escola particular Já tava todo mundo aglomerado Assim Só esperando a gente chegar mesmo Lá naquele lugar ali Devia ter pelo menos Uns 50 adolescentes Aí, no que a gente chegou A Raíssa e o meu irmão Foram lá se justificar E explicar o porquê Que não tinha sido cobardia A galera da minha escola Incluindo eu Ficamos lá de trás Só juntos ali Caso acontecesse alguma coisa E de repente O rico Que tava contra o meu irmão Que era pobre Ele pegou a garrafinha dele E abriu assim, ó E jogou Na cara E no corpo do meu irmão A galera da escola pública Saiu correndo Igual um bando de soldados E a galera da escola particular Que estava lá atrás também Foi pra frente Pra resolver Aí os dois grupos Se encontraram E se enfrentaram Nesse barraco Nessa briga Teve de tudo Tinha gente gravando Tinha gente discutindo Mexendo pescoço Batendo palma O pessoal que embolava Na briga firme Foi um caos Aquilo lá Tava uma maravilha E os gêmeos Do oitavo ano Estavam entre os piores alunos Da minha escola Dois juntos Era uma peste Abriram a mochila Tava cheio daquelas bombinhas Eles começaram a acender Um monte E jogavam Assim, ó No meio da galera Mas que a primeira explodiu Um monte delas começou a explodir Ficou parecendo tiroteio O pessoal era cagão Ambas as escolas pararam a guerra E saíram correndo Jovando furacão Levantando o pessoal Que ela tinha acabado de destruir A gente da particular Ajudando gente da pública Levantar pra sair correndo A partir desse dia Até hoje Existe uma rivalidade E ambas as escolas se odeiam Pouquíssimas pessoas sabem Onde isso tudo começou Oi Eu, meu tio e a minha irmã Estávamos voltando de carro pra casa Depois da apresentação escolar dela A gente já estava no centro da cidade O carro velho do meu tio Morreu E o motoqueiro que estava atrás Começou a buzinar Nesse lado da rua Onde a gente estava O trânsito ficou parado O carro não queria ligar de jeito nenhum Meu tio tentando Esse motoqueiro que ficou Pelo menos uns dois minutos Buzinando e xingando a gente Foi ultrapassar nosso carro pela direita A minha irmã Que estava no banco de trás Com o vidro aberto Esperou pelo momento certo Ao qual ele ultrapassava o nosso carro E cuspiu Pegou aqui, ó No visor do capacete dele E no braço E apertou a buzina de novo E olhou pra trás Enquanto a moto ainda estava andando Uma leve desequilibrada E esbarrou num carro Não era qualquer carro não Era um carro grande De rico assim, sabe Arranhou a porta do carro Ouviu o que a minha irmã fez Eu xinguei ela E mandei ela fechar o vidro Confesso que eu achei satisfatório Porque aquele motoqueiro Estava enchendo o saco Do que o motoqueiro Arranhou a porta do carro do lado Mandou o motorista rico Esperar que ele ia resolver Com a gente primeiro Parou a moto dele Desceu E o dono do carro também Parou o carro dele Começou a xingar o motoqueiro O motoqueiro deixou a moto lá E veio pro nosso carro Na cara dele Dava pra ver o ódio que ele tava E com um cuspe no braço ainda Que ele não limpou Quando eu percebi que ele tava vindo Já fui eu, ó Fechando a janela No maior desespero Ele chegou do lado do nosso carro Começou a bater no vidro Pedindo pra baixar Tava no cuspe E falando que o meu tio Ia ter que pagar O conserto do carro Todos os veículos que estavam atrás Começaram a buzinar A galera começou a xingar Mandar andar logo O rico saiu do carro dele Todo arranhado Enquanto o motoqueiro Tava socando a nossa janela Querendo resolver da criança cuspideira O dono do carro rico Só botou a mão aqui assim, ó No ombro dele E eles começaram a discutir Aquela discussão pesada De ficar se peitando assim O caminhoneiro que estava logo atrás Como que só não bastasse aquela confusão Desceu do caminhão E começou a mandar eles rapar Logo que ele tinha entrega pra fazer A mulher do rico Saiu do carro também Começou a gritar Enquanto a discussão rolava Fui eu abaixando o ouvido Pra poder ouvir melhor O meu dano desceu Foi em direção à moto Que também estava no meio do caminho Empurrou ela Ela tombou pro lado E virou pro motoqueiro E pro rico e falou assim Pronto Agora os dois veículos Estão arranhados Tudo certo Nisso O motoqueiro pegou o capacete dele E ó Aqui ó Bem aqui No caminhoneiro Inmediatamente O caminhoneiro O motoqueiro caiu no chão Ali ele ficou E o rico que estava brigando Virou juiz E começou a separar os dois O pessoal que estava na rua Assistindo a confusão toda Começou a aglomerar O pessoal que estava no trânsito Só querendo ir pra casa Igual eu Só sair dos veículos E ir em direção à briga Estão de segundos Aquilo lá Transformou em uma guerra civil O meu tio desistiu De ligar o carro dele Pra assistir a briga também E ninguém viu a polícia chegando Que eles chegaram Saíram os policiais assim do carro Era assim ó Cacetete Outro né Já ó Pensaram a mandar todo mundo Deitar no chão Sair de perto E a polícia chegou Já metendo moral Pra cima dos caras Aí a galera da confusão Ficou contra a polícia Uma coisa de maluco Aquilo lá Tava assim Perfeito A confusão tinha virado Algo muito sério O meu tio Tentou ligar o carro de novo Conseguiu dessa vez Enquanto a gente estava saindo Daquele lugar A minha irmã Que já tinha percebido A merda que ela fez O caos que ela causou Por causa dessa cuspida O motoqueiro no chão de novo Olhou pra ele E cuspiu de novo Oi Vou fofocar aqui pra vocês Do dia em que o amigo secreto Amigo oculto Terminou em confusão Na minha escola A professora de arte Com o encerramento do ano Teve uma brilhante ideia De fazer um amigo secreto O que poderia dar de errado Não é mesmo? Tudo podia dar errado Porque a nossa turma se odiava Chegou o dia do encerramento E fomos brincar Com a professora que começou o jogo Que o que ela tinha de dinheiro E beleza Ela tinha de chatice Ela era insuportável No nome dela eu não posso falar Porque senão ela vai me processar Renata Mais conhecida como Renatinha O presente era um conjunto De joias brilhantes Aí como ela tinha sido presenteada Agora estava na hora De ela presentear alguém E falar quem ela tinha sorteado Ela abriu o bocão E começou a falar da pessoa Falou que era uma menina Fofoqueira Mentirosa Só sabe rir E que era a bobona da turma E imediatamente eu olhei pro lado E falei assim É você amiga Dito e feito Ela deu dois passos pra frente Chico Obreza falou assim É pra você menina Entregando pra minha amiga Quando ela tirou do plástico Era uma máscara de Halloween De fantasma Tipo Jason E o grupinho da Renata Começou a rir O Halloween já tinha passado Ela tava zoando com a minha amiga Naquele momento dava pra ver O brilho da minha amiga não sumiu Ele entrou em extinção Aí minha amiga pegou o presente dela E entregou pro garoto que ela tinha sorteado Esse garoto andava com a Renata Então ele também era metido Ele também era chato E aí ele foi presentear um nerd E esse nerd não falou o ano todo A personalidade dele Era ser estudioso e inteligente Só que na hora do Pedro Entregar o presente pro nerd Chamado Breno Ele começou a falar Que ele tinha tirado alguém insignificante Alguém chato O Breno levantou do lugar dele E começou a lacrar em cima do Pedro E a frase final dele pro Pedro foi assim Se você fosse tão bom Quanto você acha que você é No mínimo você seria insignificante Como você diz que eu sou Mas nem isso você consegue Porque você é apenas odiado Por todo mundo dessa escola E aí todo mundo aplaudiu o nerd Todo mundo ficou O Pedro sem reação Quis partir pra cima do Breno Mas Giovana foi a colega A menina mais barraqueira da minha escola Entrou na frente e falou assim Você não vai encostar um nele não Porque você falou que quis E agora ouviu que não quis Continua esse jogo Bora, bora Aí chegou a vez do Breno Dizer quem ele tinha sorteado E dar o presente pra pessoa E ele tinha sorteado A amiga da Renata Que era uma patricinha Que era tipo capacho O pet da Renata E ele deu um cropped de presente Bem bonitinho mesmo Embrulhadinho tudo direitinho Quando essa patricinha abriu o presente E viu a cor E como que era o cropped Ela botou de novo Dentro do embrulho do presente E entregou na mão dele E falou assim Desculpa que eu não uso roupa de feira E os amigos dela começaram a rir E o Breno ficou sem reação Ele não sabia o que dizer Nisso o Gabriel Do nosso grupo da zoeira Abraçou o Breno e falou assim Se ela não quer eu quero Tirou a camisa e botou o cropped Olhou dentro da cara da patricinha E falou assim Aí pega a visão Teu presente não devia ser esse cropped não Devia ser logo uma série elétrica Pra cortar esse chifre aí Que teu namorado te colocou E o namorado dela tava do lado Aí começou a confusão de novo A professora se intrometeu E chegou a vez da Pathy E dá o presente Aí ela falou que a pessoa Que ela tinha sorteado Era barraqueira Só falava gritando Era insuportável Mal educada E entregou na mão da Giovana Fracão Aí a Giovana Falou assim pra turma toda Olha tô deixando claro Que se esse presente aqui For palhaçada Eu vou escomundar essa garota hein Quando ela abriu Ela viu que era um livro Como treinar o seu pet Aí a Pathy olhou na cara dela E falou assim Como você vive igual bicho Eu achei o ideal pra você Não deu nem tempo de respirar A Giovana deu três passos pra frente Pegou o livro que ela estava dura E falou assim Então tá eu avisei A Patricinha que já tinha autora de uma não Virou um smurf E o grupo dos patricinhos Começou a vir pra cima da Giovana Aí a Giovana Fracão Olhou pra turma toda Que ela era mais alta E falou assim Aí só pra avisar O jogo acabou de começar Porque tem uns amigos meus Que ainda não foram sorteados E agora é a minha vez E depois tem mais treta Oi Uma gangue de macacos Miquinhos invadiram a minha escola Atrás do refeitório da minha escola Tinha tanto mato Que parecia a floresta amazônica De vez em quando aparecia um gambá Entendeu? Uma ratazana Passarinho Pombo Aranha Lacraia Escorpião Quando era um bicho muito perigoso O inspetor pegava e espantava Até que um certo dia Aparecia um miquinho Aquele macaquinho pequenininho sabe O pessoal pegou o celular pra gravar Ficou lá querendo fazer carinho no bicho O inspetor apareceu e falou assim Gente não dá comida pra ele Esses bichos são folgados Daqui a pouco ele volta E ele não vai voltar sozinho As crianças ignoraram o inspetor Completamente Quero biscoito Banana Maçã Um menininho abusado Foi lá tentar fazer carinho nele Bicho cheio de pulga Cheio de piolho Miquinho fez um barulho lá de raiva Mostrou os dentes E quase atacou o menino Miquinho se assustou Deu um grito Correu pra um lado O macaco correu pro outro Porque se assustou com o grito do menino Lembro desse dia Como se tivesse acontecido comigo Aconteceu mesmo gente O menino era eu Miquinho King Kong me traumatizou até hoje Tenho pavor de macaquinho Outro dia tava contando 3 minutos Pro intervalo acabar E não tinha aparecido nenhum macaco De repente Apareceu um Depois apareceu mais três Depois mais cinco Quando passou de dez Eu perdi as contas Parecia que eles estavam em casa Desceram, subiram nas mesas Ficaram só esperando o pessoal da comida Mas aí todo mundo já sabia Que aqueles bichos podiam morder Eram agressivos e traiçoeiros Mas aí uma menina Que eu não sei de onde Que ela saiu Na cesta do refeitório Pegou um cacho de banana E distribuiu pros macacos E os bichos dominaram tudo Tava subindo as mesas Nas cadeiras Entendeu? Entraram dentro da cozinha do refeitório Pegaram o biscoito Da mão da menina Pulando em cima dos outros, gente Tava comendo meu traquinas E o macaco veio Tendo traquinas pra trás Em vez dele ir embora Ele veio pra mais perto Eu fiz o quê? Saí correndo Três macacos me seguindo, gente E tava achando que Eu ia dar meu biscoito pra ele? Pois eu dei mesmo Uma hora eu pensei de correr Ele já ainda tava atrás de mim Eu soltei o biscoito no chão Aí como nada tava adiantando Todo mundo saiu do refeitório E deixamos lá pra eles No horário de almoço dos professores Aqueles macacos estavam demais E em um dos assaltos deles Eles roubaram o relógio Da professora Kátia A única coisa que resolveu Eu fui jogar água neles Isso depois de muito tempo Aí eles foram embora Mas no final deu tudo certo Os macacos foram controlados E ninguém se machucou Tirando eu, gente Que um dos macacos conseguiu me arranhar E eu tive que tomar vacina contra a raiva Ficaram me chamando os Tarzan Até o ano acabar E eles só pararam Porque eu mudei de escola, tá? Oi Eu vou fofocar pra vocês Do dia que deu excursão escolar Pra outra cidade E o motorista do ônibus Se recusou a trazer a minha turma de volta Durante a viagem A minha turma, que era a mais bagunceira da escola Não tava se comportando Igual a gente costumava se comportar Dentro do colégio A gente tava três vezes pior A minha turma escolheu a tia da cantina E o inspetor novato Pra ir com a gente na viagem A primeira coisa que deu errado É que o menino da pessoa lá decidiu ir no banheiro E ficou lá Metade da viagem indo no banheiro Gente, quando ele saiu Aquele cheiro de merda Porque a criatura conseguiu Entendeu? Entubir o vaso Sério, gente, tava podre Enquanto eles estavam lá desentubindo o vaso Olhamos pro menino que tinha cagado Que eu não vou falar o nome dele Porque seria uma sacanagem Porque o que ele passou foi uma vergonha Começou uma torcida João cagão João cagão Quando finalmente tava tudo liberado lá no vaso E o ar já tava puro de novo A viagem continuou, né? Aí do nada Um sem noção lá Que não podia ver silêncio Era eu, gente Comecei a cantar assim, ó A Marina roubou pão Na casa do Ju O pessoal começou a fazer um coral Todo mundo entrando na brincadeira Quando chegou na vez A gente cantou o nome da Julia A menina mais enjoada da minha sala A Julia roubou pão Na casa do Ju Aí ela levantou do banco E falou assim Eu roubei Ela começou a discutir com o povo Escocha a gente Entendeu? Falou que tinha dinheiro Que não precisava ficar roubando ninguém, não Começou a ficar mais estressada Porque o pessoal não parou de cantar E falou assim Na frente da Julia E falou assim Menina, mas foi só uma brincadeira Pelo amor de Deus Tu quer resolver comigo? E a Julia olhou assim pra ela, né? Fez assim E falou Não, já que foi uma brincadeira Tá tudo bem Sinto no lugar dela E foi o resto da viagem, ó Calada A gente tava esperando uma briga E a gente queria o quê? Um fight Ficamos decepcionados Que ela foi som Se não peitou a Giovana O resto da viagem foi uma bagunça Deixaram a comida cair no chão Na hora do quebra-mola O povo tava tudo pulando O menino bateu com a cabeça no bagageiro Não deu um galo na cabeça, não Tava nascendo uma criança Tão grande que ficou o ovo que tava aqui, ó A menina, no finalzinho da viagem Lembrou que tinha caixinha de som Meusou botão de fome que pesadão Aí teve uma galera dançando Teve uma galera rindo Uma galera dormindo O povo cantando Nem tava pensando que todo mundo se odiava No que chegou no zoológico Em outra cidade A gente desceu E o motorista começou a desabafar Com o inspetor e com a tia da cantina Falou que não ia levar a gente de volta Que é muita bagunça Que ele se estressa Que ele não consegue se concentrar no trânsito Que a gente grita muito Ele só falou a verdade Se a nossa turma tava certo? Sim Mas ele tinha o direito E descolachar todo mundo? Tinha Aí o inspetor começou a falar Não, pelo amor de Deus Não deixa a gente aqui não De tanto que o inspetor insistiu O motorista acabou aceitando Levar a gente de volta Que era o mínimo que ele tinha que fazer Ele ia abandonar a gente lá com os bichos Aí o motorista juntou a nossa turma E começou a falar Aí pessoal Na hora que o passeio acabasse Vocês voltarem bagunçando Pra cidade de vocês Vou abandonar todo mundo No meio do caminho, beleza? Aí o pessoal Ok, tranquilo Foi mal aí o motor Aí o resto da excursão Vocês já sabem como é que foi, né? Minha turma tocou o terror no zoológico Tocou o terror no ônibus voltando Os funcionários do zoológico Ligaram pra diretora Pra reclamar da nossa turma E o motorista no meio da viagem Voltando pra casa Surtou, gente Começou a colocar a gente Pra fora do ônibus Oi Vou contar aqui pra vocês A história do dia em que Um amigo secreto, amigo oculto Com a minha turma na minha escola E me doi confusão Au, au, au Estava na vez da Giovana Furacão A menina mais barraqueira da minha escola Dizer quem ela tinha sorteado E dar o presente Chegou e falou assim Mas o que eu surteei Beija metade da escola Fala mal de todas as meninas Que ele fica E namora E é o sonso do Nicolas Toma Entregou um colírio E falou pra ele Dar pra namorada dele Porque ela era a única Que não enxergava Que ele chifrava ela com todo mundo A namorada dele Era a Patricinha Que tava ali Que tinha tomado uma livrada Na cabeça da própria Giovana Furacão Uma leve discussão E a brincadeira continuou O Nicolas sorteou o Thales O Thales, ele era muito encrenqueiro Ele falava gritando Igual a Giovana Furacão Trava cabelo na cara dos outros Prendia Antes de toda a briga Fazia assim Só que ele não tinha cabelo O Thales pegou o presente Que ele ia dar pra pessoa E falou assim A mana que eu sortiei Acha que tudo se resolve na briga E um dia Eu pegar pra humilhar ela Vai precisar de no mínimo Cinco anos de terapia Pou uma escova de pente a cabelo E entregou Pra Raíssa Pimentel Ela era uma menina Que não discutia com ninguém Ela não gritava Não elevava a voz Ela não fazia nada Quando ela tinha que resolver Com alguém, meu filho Era a briga na certa Na hora que ele entregou o presente Ele falou assim Usa bem a escova, tá? Porque o teu cabelo é ridículo A Raíssa foi Estendeu a mão E falou assim Bem-vindo ao inferno Apertou a mão dele Com tanta força Pra ver ele assim, ó Com um climão na sala Mas o jogo continuou O Gabriel contou Que tinha me sorteado Me deu meu presente E só um garoto Que não tinha sido presenteado Que era o garoto que eu tinha sorteado E era o líder da galera Que era a riquinha lá da escola Mesmo todo mundo já sabendo Que só faltava ele Que eu tinha tirado ele Comecei a falar E ablei mesmo Porque eu adorava uma confusão Peguei o meu presente Que estava embrulhado E falei assim Então gente, o meu presente Vai pra uma pessoa que Portável chato Ninguém aguenta ouvir a voz dele Incrível que pareça Eu tenho aqui Pra quem quiser ver No meu celular O Mauricinho através de mensagens Se humilhando Pras minhas amigas Fofoqueira Boca de Caçapa E Giovana Furacão Barraqueira Sem Noção Entreguei um bicho de pelúcia Pra ele falando Que era pra ele matar A carência dele Que eu entreguei E virei as costas Se armou assim Levantou a mão O Gabriel viu Deu um empurrão nele Amigo do Mauricinho O Nicolas Chegou e enfrentou o Gabriel também Aí, a galera dos dois grupos Começou a se intrometer E o barraco tava armado Uma guerra civil Tinha começado dentro daquela sala A professora não tava conseguindo mais falar Ninguém tava ouvindo ela Ela tava desesperada Daqui a pouco A Patricinha Líder Que eu tinha falado no último vídeo Com um pó de maquiagem Que alguém tinha ganhado de presente E tacou na cara Da Giovana Furacão Falando que ela tava gritando muito Que era pra ela ficar quieta Giovana Furacão Passou a mão assim, ó Limpou o olho dela E gritou assim Ah, mas tu não fez isso não Dois passos pra trás E fez assim, ó Dois dedos aqui, ó Na garganta da Patricinha Patricinha ficou sem ar E fez assim, ó Enquanto isso, a sala Um caos Um empurrando o outro Pouco A gente só escuta assim, ó Todo mundo olha pra porta da sala Era a dona Márcia, diretora Nesse momento Todo mundo parou Ficou em estátua E a diretora, a dona Márcia Começou a analisar Aluno por aluno Tô parado com a cara mais força do mundo Do lado da minha amiga Com uma máscara do Jay E é o Dicrópede Uma das patricinhas Com gelo na cabeça Por causa da livrada Que ela tinha tomada Da Giovana Furacão Isso foi explicado no último vídeo Então bem, a Giovana Furacão Cheia de pora a cara Igual uma palhaça Patricinha Márcia De joelha assim, ó Sufocada no chão Turicinho Com um bicho de peluça enorme Debaixo do braço Mentel enfrentando três pessoas Escovando o cabelo ao mesmo tempo Professora Chorando na cadeira dela A diretora Com muita raiva Olhou assim pra gente Deu esporro em todo mundo Mandou geral pra sala dela Advertência pra todo mundo Da nossa turma Ainda deu uma suspensão De três dias pra nossa turma E só podia voltar Com o responsável Mas como era final de ano A gente só foi aparecer lá na escola No ano seguinte Oi Vou fofocar aqui pra vocês Do dia em que eu e mais cinco Sem noção Ficamos presos no elevador da escola E deu muito ruim Neste dia O Gabriel, um amigo meu Que era imperativo Não conseguia ficar quieto E sempre tava fazendo alguma merda Reuniu os melhores amigos dele Eu, o maior fofoqueiro daquela escola A Giovana Francão Que era best dele E a menina mais barraqueira Que eu já conheci na minha vida E a Lívia A menina que ele gostava Que era amiga de todo mundo Que só tinha um defeito A inteligência Na verdade Era a falta de inteligência E aí o Gabriel começou A explicar o plano dele Ele chamou a gente Pra matar a última aula do dia Lá na quadra Pra gente ficar lá jogando bola Zoando até o sinal tocar E da hora da gente ir embora E o plano era o seguinte Não tinha como a gente acessar a quadra Pela escada Porque a professora Era a única que tinha a chave Do portão lá de cima E aí só sobrou uma alternativa Que era o elevador Porque quando você subia de elevador E descia lá na quadra No quarto andar Você já saia praticamente No meio da quadra E não tinha que passar pelo portão Porque ele ficava lá do outro lado Eu achei uma péssima ideia A Lívia depois de ouvir o plano todo Perguntou por que a gente não podia ir de escada E a Giovana não estava afim De ficar na sala e topou Então a gente acabou indo mesmo E no momento que o Gabriel Ia apertar pra subir o elevador O Thales da nossa turma Passa Para de frente pro elevador Pra quem não sabe Vou explicar quem é o Thales Barraqueiro Encrenqueiro Tava sempre estressado Reclamava de tudo Arrumava confusão Por qualquer coisa Ele encarou nós quatro Deu uma risadinha de canto Ele também estava com material escolar Porque ele ia fugir e ia embora E falou assim pra gente O que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar Fazer qualquer coisa A Lívia abriu com a boca dela E falou que a gente ia matar o lá na quadra Aí o Thales pegou Jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás E falou assim Pois agora eu também vou No que ele ia pisar Dentro do elevador pra subir com a gente Giovana Furacão Com seus seis metros de altura Parou na frente dele e falou assim Ah mas você não vai não Porque ninguém te chamou Aí ele encarou a alma dela E falou assim Poxa que pena A diretora vai adorar saber Que você e sua banhada Vão matar a aula lá na quadra Aí não teve jeito né Tivemos que levar ele Apertamos o botão pra subir Elevador passou pelo primeiro Pelo segundo Quando ele ia chegar no terceiro Ele só fez assim ó A luzinha principal apagou E só ficou uma bem fraquinha E lá estávamos nós Cinco adolescentes presos Dentro do elevador Minúsculo Praticamente no escuro Um calor O Gabriel de tanto desespero Que ele ficou pra apertar o botão E magicamente o elevador Voltar a funcionar Ele conseguiu afundar o botão Eu estava com muito calor Já estava começando a ficar sem ar Aí a Lívia Do nada falou assim Gente eu estou passando mal Eu tenho aracnofobia Eu não posso e não consigo Ficar em um lugar fechado Aí eu falei assim É claustrofobia que se fala Eu sou a Malu No que ela deu uma risadinha Ela falou Vou desmaiar Começou a apanhar as mãos assim Na parede do elevador Foi abaixando devagarzinho Encostou assim E fechou o olho Se ela desmaiou Morreu momentaneamente Dormiu Ninguém sabe A gente só sabe Que ela não acordou a partir daí O tempo foi passando O nosso desespero aumentando E estava cada vez mais quente lá dentro E o ar foi ficando difícil De respirar também Os celulares Sem nenhum sinal A gente gritou pedindo ajuda E nada A gente ouviu o sinal tocando Da hora da saída E a gente se tocou Que a luz não tinha acabado E que só o elevador tinha parado Esperamos mais um tempinho Outro sinal tocou Que era a galera da tarde Que estava chegando a criançada Gente tinha passado muito tempo E a gente ainda estava lá dentro Eu fiquei em silêncio absoluto Porque as minhas ideias já tinham acabado E eu já tinha aceitado Que a gente ia morrer Até que o Thales pegou e falou assim Gente vamos fazer alguma coisa Eu não quero morrer do lado de gente feia não O mais forte pode ser Levantando aí ó E derrubando essa porta aqui A Giovana levantou assim Olhou dentro da cara dele Deu uma leve encostada nele né Pra ele sair da frente da porta Ele voou na parede do elevador Porque ele era leve Ele era forte Ela arregaçou a manga dela assim ó E começou a socar a porta assim ó E gritando socorro ao mesmo tempo Até que a gente ouviu uma voz familiar Perguntando assim Ei vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé O zelador lá da escola E a gente todo mundo junto começou a gritar Falando que era a gente que estava lá Menos a Lívia que estava dormindo Desde a hora que o elevador parou Aí o Zé gritou pra gente Que os bombeiros já estavam chegando Que era pra gente se acalmar O que pra gente tinha sido uma aventura E acabamos ficando presos dentro do elevador Tinha se tornado uma zona do lado de fora A partir do momento em que o sinal tocou E alguns de nós que estávamos no elevador Não chegamos em casa E nem demos nenhum sinal de vida Alguns pais ligaram pra escola Perguntando se a gente estava lá Diretora olhou a câmera de entrada E viu que a gente só tinha entrado na escola Mas a gente não tinha saído Os pais começaram a se preocupar E foram pra escola Nesse meio período As crianças da tarde Que estavam passando pelo corredor toda hora E estavam ouvindo uns gritos Umas brigas Bem longe assim Tipo voz de fantasma Porque elas estavam no corredor Onde o elevador estava E aí umas começaram a ficar com medo Falando que a escola estava mal assombrada Um amiguinho foi chamando o outro No final estava todo mundo no corredor Pra ouvir as vozes do além E virou uma bagunça a escola Até que o zelador apareceu Ouviu e percebeu Que podia ser alguém Que estava preso no elevador Imediatamente ele falou com a diretora Ela, a dona Márcia Que já tinha chamado o policial De um postinho Que era do lado da minha escola Pra ajudar ela a resolver O que estava acontecendo Conseguiu juntamente com o policial Ligar os pontos de que As crianças desaparecidas Estavam esse tempo todo Presas dentro da escola No elevador Aí depois que alguns pais Já estavam na escola Os bombeiros chegaram Fizeram o que tinha que fazer Lá pro elevador voltar a funcionar E falaram assim Abriu Nesse momento A Lívia levantou Igual um zumbi Bela adormecida Ajeitou o cabelo E foi a primeira a sair do elevador Aí depois de um cochicho aqui Um cochicho ali Já estava tudo quase resolvido O policial, o chefe que estava lá Chamou a diretora E nós cinco que estávamos No elevador pra conversar Olhou na nossa cara E perguntou assim Alguém viu vocês entrando Dentro do elevador? Algum amigo Alguém fez alguma brincadeira Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi Que ninguém tinha visto Que ninguém sabia Que só quem sabia estava ali dentro Aí ele olhou pra cara da diretora Com uma cara de suspense assim ó E falou Então nós temos um problema Porque o elevador foi sabotado Alguém mexeu no disjuntor Pra não conseguir mais ligar E pelo que aparece aqui Foi de propósito Aí ele perguntou pra dona Márcia Se ela tinha A câmera de segurança Daquele corredor E ela falou que tinha E ele pediu pra ir lá Ver as filmagens Alegando que aquilo ali Era um caso muito grave E saíram os dois Pra sala da diretora Pra ver as filmagens Ficou o maior climão Vocês estão achando Que acabou por aí? Isso aí Foi só o início do caos Oi Enquanto a receita passa Vou fofocar pra vocês Do dia em que eu e meus amigos Fomos suspensos Porque a gente apagou O quadro da professora A minha antiga professora de matemática Que ela tem que agradecer A Deus que eu esqueci o nome dela É a Alessandra Ela odiava a minha turma Mas o ódio dela Era diferente Se você esquecesse o livro Ela tirava ponto Se você conversasse Enquanto ela estivesse falando Ela tirava ponto Se você respirasse pela boca Ela te tirava Aí um certo dia Essa professora tava atacada Tava dando fora em todo mundo Aí eu humildemente Levantei a minha mão Aí eu falei assim Professor eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro E virou assim pra mim Começou a surtar Falando assim Toda hora alguém quer ir no banheiro Vocês não tem banheiro em casa não? Vai na hora do recreio Ninguém vai sair agora não E sabe o que eu falei pra ela? Nada Porque senão ela vai tirar ponto meu Mas eu e o meu grupinho Do Deregundê Não deixamos barato não A gente já sabia Que aquela professora Aquela linda Aquela maravilhosa Aquela simpática Educada Na hora do intervalo Ela deixava um monte de continha No quadro pra gente fazer Quando voltar Eu e os Deregundês Voltamos pra sala Cinco minutos Antes do intervalo acabar Aí eles ficaram na porta olhando Enquanto eu ia apagando Alguns números dessas continhas E eu idiota Achei que ninguém ia perceber Aí o intervalo acabou Todo mundo já tava na sala Aí chegou a professora Quem foi o delinquente Que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim ó Ela falou que ia perguntar Pela última vez E se a pessoa não se manifestasse E a turma toda Adivinha só Que ia perder três pontos Aí a galera Que já sabia o que eu tinha feito Começou a olhar pra mim Com cara de ódio Aí eu levantei e falei assim Fui eu professora Na hora que ela ia começar O lacre dela O meu grupinho do Deregundê Começou a levantar um por um E falar assim É mentira professora Fui eu Claro que não professora Fui eu Professora não acredita neles Fui eu que apaguei Aí na minha cabeça Com os meus dois neurônios Eu tava assim Pô quero ver o que ela vai fazer agora Ela não sabe quem fez mesmo Aí ela mandou eu E o meu grupinho Deregundê Pra direção E a dona Márcia Deu a advertência E suspendeu todo mundo Oi Dia em que colocaram taxinha Na cadeira da minha professora Dois meninos da minha turma Que se chamavam Miguel e Gabriel Aqueles dois seres malignos Invadiram a biblioteca E roubaram um monte de taxinha Que é um negócio pontudo de metal Que você fura E prende o papel em um quadro Aí eles pegaram essas taxinhas E colocaram na cadeira Da professora que tava chegando Eles só fizeram essa babaquice Com essa professora Ela tinha uma perseguição Com a nossa turma Só porque a gente era Pior que o sexto ano Não bastava ela não gostar Da nossa turma Ela odiava Eu tô proibido De falar o nome dessa professora aqui Porque a filha dela Aquela sem noção Sabe que eu faço vídeo E vai fofocar pra mãe dela Mudei de ideia Vou falar sim Essa professora já quase me reprovou Duas vezes Por causa de uma vírgula E ela me chamava de Rodinei De propósito E falava que se confundia Confundia nada Mentirosa O nome dela é professora Kátia Mas todo mundo Menos ela e a filha dela Sabia que o apelido dela Era professora terrorista Aí nesse dia Ela chegou na sala de aula Pediu pra gente conversar baixinho Porque a garganta dela tava ruim E ela não ia ficar gritando com ninguém Aí ela desfilou Até a cadeira dela Gente No que ela sentou Ela deu um grito E a voz dela melhorou na hora Aí ela fez um escândalo Falou que não gostou da brincadeira E que tava indo chamar a Dona Márcia Porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi Não tinha dedo duro na nossa sala Aí foi ela Com umas três taxinhas grudada no vestido A Dona Márcia chegou E falou assim Essa é a quinta vez que vocês aprontam Só essa semana Se ninguém falar quem foi Que fez essa gracinha Vocês estão sem passeio Aí o Gabriel Aquele atentado Aquele perturbado Aquele atribulado Levantou e falou assim O Dona Márcia foi sem querer Eu e o Miguel tava zoando com o negócio Aí a gente acabou esquecendo Tem em cima da cadeira Nisso O Miguel aqui é assim Calma a boca Calma a boca Calma a boca Aí a Dona Márcia Pegou e falou assim Vocês dois podem vir aqui agora Enquanto o Miguel tava saindo de sala Ele falou assim Aí se der merda pra mim Na hora da saída É hoje que eu quebro esse moleque Ou seja Mais fofoca Oi Eu vou fofocar pra vocês Do dia em que a pior turma da escola Ganhou através de uma gincana Um passeio gratuito Pra um zoológico Em outra cidade Minha turma tava agindo normalmente Aí veio a Dona Márcia Explicou pra gente Que a turma campeã Ia ganhar um passeio Pra um zoológico Tudo gratuito Aí ela pediu Que através de uma votação A turma escolhesse quatro pessoas E esses quatro alunos dessa sala Representariam a turma Na gincana Respondendo as perguntas E subindo pontos Até ter um campeão Dos quatro alunos Que foram escolhidos na minha sala Eu só vou contar Um deles pra vocês Que sou eu Sim gente O pessoal me escolheu Eu podia até ser fofoqueiro Boca aberta Boca de caçapa Boca de leão Mas eu era um fofoqueiro nerd Os outros três alunos Que foram escolhidos Eu nem vou falar o nome deles Porque é um mais insuportável E mais chato do que o outro E o dia que eu tocar no nome deles É porque eu tô maluco Tinha a Julia A riquinha da minha sala Se achava Mas ela era inteligente Giovana Furacão A mais barraqueira da escola Foi escolhida Porque o pessoal tava com medo dela Quebrar todo mundo na aula de saída E o Gabriel Que era chato Palhaço Irritante Entendeu E só falava de futebol Gente que equipe é essa O nosso time Em comparação ao das outras turmas Tinha inteligência Dos quatro juntos de uma porta A diretora tava feliz Porque ela tinha certeza Que a gente ia ficar em último lugar Ela disso aí Com todo o deboche do mundo Falou assim É gente realmente Se esse tiver que ganhar Vou ter que me aposentar Aí nós quatro Os representantes Tivemos que se juntar Depois da aula Pra discutir A melhor forma de estudar E através da nossa conversa A gente chegaria em um acordo O único acordo que a gente chegou Foi que a gente precisava Ganhar aquela merda E a gente só ia ganhar Se a gente roubasse E foi o que a gente fez Faltando um dia pra gincana A Julia Aquele dia de todos os funcionários Daquela escola Chegou no inspetor novato E falou assim Oi então a diretora Pediu pra fazer mais duas cópias Da folha da gincana de amanhã E deixar separadinho aí Que ela já vai vir buscar Tá bom? O inspetor super acreditou Destrancou a gaveta Pegou a pasta que tava Com todas as perguntas Fez duas cópias E deixou em cima da mesa dele Porque a Julia chegou Na sala de aula Ela deu uma piscadinha pra Giovanni E uma piscadinha pra mim A gente já sabia Que era a hora de agir A Giovanni e o Gabriel De propósito começaram A fazer um barraco um com o outro O inspetor desesperadamente Foi lá na nossa sala de aula Resolver a situação No que entrou na sala Eu saí Fui na sala dele Peguei uma das cópias Dobrei Guardei no meu bolso Cheguei em casa Pesquisei a resposta De todas as perguntas Passei as respostas Todas pra quatro papéis Já que as respostas Eram só A, B, C ou B Levei pra minha equipe no dia E sentamos na bancada Pra responder as perguntas A gincana começou E a gente acertou Um monte de perguntas Os professores Tudo se coçando As outras equipes Sem entender nada E a gente lá Sentado com papel minúsculo Na nossa mão Respondendo quase tudo Dona Márcia Angustiada Entendeu Coçando a cabeça Indignada Porque a gente tava ganhando Resultado Nossa turma ganhou Aí na hora de pegar o prêmio Subiu eu O povo da escola Tudo aplaudindo a gente Aí na hora da gente descer Eu falei assim pra diretora Dona Márcia Foi um prazer participar da gincana Uma pena que a senhora Vai ter que se aposentar, né? Ela tava isso aqui, ó Pra ela surtar Gente, eu contei essa fofoca aqui pra vocês Mas não é pra incentivar vocês A trapacearem e a roubar, não, tá? Inclusive, eu me arrependo muito Mentira! Valeu cada segundo Passeio Foi melhor do que a sensação de vitória A minha turma Tocou o terror No ônibus e no zoológico Foi uma maravilha